Capítulo 4 A luz dourada entrava por todas as janelas da casa de dois andares, na beira da praia. A iluminação na entrada da garagem fazia o caminho reluzir, como um chão de estrelas, com arbustos de flores do tamanho de um carro compacto à beira do gramado espaçoso. — Não é bonita? — perguntou Eva, dando as costas para mim, para se ajoelhar no assento de couro e olhar pela janela. — Linda — respondi, mas estava me referindo a Eva. — Ela vibrava de alegria como uma menina — eu a observava, tentando entender o motivo. Sua felicidade era fundamental para mim, era a fonte de meu contentamento, o contrapeso que determinava meu equilíbrio e me mantinha firme. — Ela me olhou por cima do ombro quando Angus parou a limusine diante dos degraus, na porta da frente. — Está olhando para minha bunda? Meus olhos baixaram para a bunda dela, perfeita, no short que Eva tinha vestido depois do trabalho. — Agora que você tocou no assunto? Ela se sentou no banco aos risos. — Você é incorrigível, sabia? — Sim. — Depois que você me beijou, eu sabia que não tinha mais volta. — Na verdade, foi você que me beijou. — Tive que conter meu sorriso. — Ah, é? — Ela estreitou os olhos. — Espero que você esteja brincando. Aquele momento deveria estar tatuado no seu cérebro. Estendi a mão e acariciei sua coxa. — E está no seu? — Murmurei, adorando saber. — Ei, vocês dois! — Interrompeu Carrie, tirando os fones de ouvido. — Não esqueçam que estou aqui também. Carrie tinha ficado na dele, vendo um filme no tablet durante a viagem de duas horas e meio ao trânsito de fim da tarde. Mas eu jamais me esqueceria dele. Carrie Taylor era uma presença importante na vida de minha esposa, e eu aceitava isso, apesar de não gostar. — Sabia que ele adorava Eva, mas também sabia que suas escolhas podiam colocá-la em situações difíceis e arriscadas. Angus abriu a porta. Eva saiu correndo antes mesmo de eu ter tempo de guardar meu tablet. Mônica apareceu assim que a filha pôs os pés no último degrau. Surpreso, com o entusiasmo de Eva, considerando que vivia brigando com a mãe na maior parte do tempo, observei a cena com curiosidade. Carrie deu uma risada enquanto pegava suas coisas e as guardava em uma bolsa transversal. — Uma cheiradinha é o que basta. — Como é? — Mônica faz uns biscoitos com pasta de amendoim, que são uma loucura. Eva sabe que precisa correr, se quiser garantir alguns antes que eu entre e coma tudo. Fazendo uma anotação mental para me lembrar de pedir a receita, olhei para as duas mulheres na frente da casa, que se cumprimentavam com beijinhos no ar, antes de desviar os olhos. Mônica estava de calça capra e camiseta, e a selimelhança entre as duas era impressionante. Carrie desceu do carro e subiu os degraus de dois em dois, diretamente para os braços abertos de Mônica. Ela o abraçou. Ele a abraçou, levantando os pés dela do chão. A risada dos três ecoaram em meio ao anoitecer. — Ouvia Angus falar comigo, em pé diante da porta da limusine. — Você não pode passar o fim de semana todo na limusine. — Achando graça, deixei o tablet em cima do banco e desci. Ele sorriu. — É bom para você ter uma família. Levei a mão ao ombro dele e apertei de leve. — Isso eu já tenho. Durante anos, Angus foi a única pessoa com quem pude contar, e ele bastava. — Vamos lá, atrasadinho. Eva voltou até mim, pegou-me pela mão e me puxou a escada acima. — Um dídeo. Um sorriso de Mônica era largo e afetuoso. — Mônica. Estendi a mão e fiquei surpreso ao receber um abraço como cumprimento. — Eu até deixaria você me chamar de sogrinha. Ela falou, afastando-se. Mas eu ia me sentir muito velha. A estranheza se misturou a um calafrio de gelar a espinha. Foi quando percebi o que aquilo tudo realmente significava. Quando me casei com Eva, ela se tornou minha, mas eu me tornei seu também. Isso nos ligava a família um do outro de uma forma íntima e pessoal. Mônica e eu nos conhecíamos fazia algum tempo, e nos víamos de tempos em tempos em eventos beneficentes. Havia um parâmetro estabelecido para nossas interações, que não extrapolavam os protocolos sociais e elementares. De repente, tudo aquilo tinha ido para o espaço. Eu me vi olhando para Angus perdido. Pelo jeito, minha situação o divertia, porque ele deu uma piscadinha e me deixou na mão, contornando o carro para ir cumprimentar Benjamin Clancy, que o esperava ao lado da porta do motorista da limusine. A garagem fica ali, disse Mônica, apontando para a construção de dois andares no outro lado, que era uma réplica reduzida da casa. Clancy vai cuidar de seu motorista e mandar trazer as malas de vocês. Eva me puxou pela mão para dentro. Carrie tinha razão. Meus sentidos foram dominados pela baunilha. E não eram velas, eram biscoitos. O cheiro familiar e reconfortante me fez sentir vontade de dar meia volta e correr lá para fora. Eu não estava pronto. Tinha ido até lá como convidado de Eva. Não imaginava que seria recebido como um genro, alguém da família. Adoro essa casa, disse Eva, conduzindo-me sob as arcadas curvadas até a sala de estar. Era bem o que eu esperava. Uma casa de praia de luxo, com uma abelha branca e decoração de tema arronáutico. Você não acha lindo esse piso de madeira cor de café? Ela perguntou. Eu teria escolhido carvalho. Manz é tão comum. E os toques de verde, laranja e amarelo, em vez de azul? Acho que vou querer mudar algumas coisas quando voltarmos à Carolina do Norte. Ela não faz ideia do quanto eu gostaria de estar lá. Pelo menos teria alguns momentos a sós antes de precisar encarar uma casa cheia de novos parentes. A sala luxuosa dava para a cozinha, onde Stanton, Marty, Lacey e Carrie estavam reunidos ao redor de uma ilha com seis bancos. O espaço interno tinha vista para o mar, pelas portas de vidro que davam para a varanda. — Ei! — Eva protestou. — É melhor vocês deixarem alguns para mim. Stanton sorriu e foi até nós. De calça jeans e camisa polo, parecia uma versão mais jovem do homem que eu conhecia do mundo dos negócios em Nova York. Sem o terno, ele perdia a aura corporativa e eu me senti diante de um desconhecido. — Eva! — Stanton a beijou no rosto e se virou para mim, Didion. Acostumado a ser tratado por ele pelo sobrenome, não estava preparado para o abraço que veio a seguir. Meus parabéns, ele falou, dando um tapinha nas minhas costas antes de me sentar. Minha irritação cresceu. Era assim que as coisas funcionavam. De homens de negócios, tínhamos passado conhecidos. E depois a amigos e então a parentes. De repente pensei em Victor. Ele entendera melhor o que eu significava um casamento para mim. Eu me mantive imóvel e Stanton sorriu para Eva. — Acho que sua mãe escondeu uns biscoitos para você. — Eba! Ela correu para o outro lado da cozinha, deixando-me sozinha com ele. — Meu sogro! Acompanhei Eva com os olhos. Ao fazer isso, vi que Martin Stanton acenou para mim e retribuiu o comprimento balançando a cabeça. Se ele tentasse me abraçar, ia levar um soco na cara. — Eu dissera a eles antes que me veria mais vezes nos encontros de família. Uns agora, o que estava acontecendo parecia surreal. Uma pegadinha. A risada de Eva atravessou o recinto e chamou minha atenção. Ela ergueu a mão esquerda para mostrá-la loira ao lado de Martin, exibindo a aliança. Mônica se aproximou de mim e de Stanton, colocando-se ao lado do marido. A beleza jovial dela fez parecer mais velho, chamando a atenção para os cabelos grisalhos e as rugas no rosto. Mas estava na cara que Stanton não estava preocupado com as décadas de diferença entre ele e a esposa. Sua expressão se iluminava quando a via e seus olhos azuis se atenuavam em uma demonstração de afeto. Fiquei pensando em algo apropriado para dizer, no fim, só o que saiu foi. — Vocês têm uma bela casa. — Não era tão bonita antes de Mônica dar seu toque pessoal. Stanton passou um dos braços pela cintura fina da mulher. — O mesmo pode ser dito sobre mim. — Richard. Mônica sacudiu a cabeça. — Quer que eu mostre a casa para você, Didion? — Vamos deixar o homem beber alguma coisa primeiro, sugeriu Stanton, olhando para mim. — Ele acabou de chegar. — Vinho? Ela ofereceu. — Um uísque, talvez, disparou Stanton. — Um uísque seria bom, respondi, constrangido com o fato de meu incômodo parecer tão evidente. — Eu estava fora de minha zona de conforto, algo que vinha acontecendo com frequência desde que conhecer a Eva. Mas sempre podia me apoiar nela, mesmo quando me deixava maluco. Se estivéssemos juntos, seria capaz de encarar qualquer coisa. Ou pelo menos era o que eu pensava. Eu me virei à procura dela e senti uma onda de alívio ao vê-la vindo na minha direção, com passos acelerados, balançando o rabo de cavalo na cabeça. — Experimenta isso. Eva observou, levando um biscoitinho aos meus lábios. Abri a boca, mas fechei logo em seguida, mordendo os dedos dela. — Ai! Ela franziu a testa, mas a pontada de dor teve o efeito desejado. Queria que prestasse atenção em mim. Quando notou o que estava acontecendo, o brilho em seus olhos se perdeu. Ela entendeu o que se passava na minha cabeça. — Quer ir lá para fora? Ela murmurou. — Sim, só um minuto. Apontei o queixo para o bar da sala de estar, onde Stanton servia a minha bebida. Eu a segurei pelo pulso para mantê-la por perto. Não era nada bonito querer afastá-la dos demais. Eu não queria ser um daqueles caras que sufocavam a mulher que amavam. Mas precisava de um tempo para me adaptar à situação. O distanciamento que acostumava manter dos outros, inclusive Carrie, não seria possível com Monica ou Stanton. Não depois de ver o quanto Eva estava contente com eles por perto. A família era seu porto seguro. Ela ficava tranquila e relaxada como nunca. Para mim, aquele tipo de encontro só provocava tensão. Tentei me acalmar quando Stanton voltou com as bebidas, mas não baixei a guarda totalmente. Martin se aproximou e apresentou sua namorada, e ambos me deram os parabéns. Esses cumprimentos já eram esperados, o que me acalmou um pouco, junto com a dose dupla de uísque que virei em um gole. Vou mostrar a praia para ele, falou Eva, pegando o copo vazio de minha mão e deixando-o sobre a mesinha, a caminho das portas de vidro. Estava mais quente do lado de fora do que dentro da casa. O verão daquele ano se estendia mais que o normal. Uma brisa salgada nos atingiu, jogando meus cabelos sobre o rosto. Fomos até a beira d'água de mãos dadas. O que está acontecendo? Ela perguntou olhando para mim. A preocupação em sua voz era perceptível. Você sabia que isso era uma espécie de celebração e família do nosso casamento? Ela fez uma careta ao ouvir meu tom de voz irritado. Não encarei a coisa dessa maneira e minha mãe não falou nada nesses termos, mas acho que faz sentido. Não para mim. Virei as costas para ela e comecei a caminhar contra o vento, que jogou meus cabelos para longe do meu rosto vermelho de raiva. Didion. Eva veio correndo atrás de mim. Por que está bravo? Eu me virei para ela. Não estava esperando isso. O que é? Essa merda toda de boas-vindas à família. Ela franziu a testa. Bom, eu avisei que tinha contado para eles. Isso não deveria mudar nada. Hã? Então por que contar? Você queria que eles soubessem, Didion. Ela me encarou e eu fiquei em silêncio. O que esperava que fosse acontecer? Nunca imaginei que fosse me casar, Eva. Então me desculpe por não ter pensado a respeito. Certo. Ela ergueu as mãos em sinal de rendição. Estou confusa. Eu não sabia como esclarecer as coisas. Não consigo. Não estou pronto para isso. Pronto para quê? Fiz um gesto impaciente na direção da casa. Para aquilo? Não dá para ser mais específico? Ela pediu cautelosa. Não. Aconteceu alguma coisa que eu não tenha visto? A voz dela assumiu um tom agudo de raiva. O que eles disseram, Didion? Demorei alguns momentos para perceber que ela estava me defendendo. Isso me estimulou a falar mais. Vim aqui para ficar com você. E pelo que parece, está mais interessada em ficar com sua família. É sua família também. Não pedi nada disso. Vi nos olhos dela que me entendeu. Ao notar seu olhar de pena, serrei os punhos na lateral do corpo. Não me olhe assim, Eva. Não sei o que dizer. Do que você precisa? Soltei o ar com força. Mais bebida. Ela abriu um sorriso. Com certeza você não vai ser o primeiro noivo que precisa de algumas bebidas para encarar a família. Podemos parar de chamar seus pais assim, por favor? O sorriso dela desapareceu do rosto. E o que isso mudaria? Você pode chamar os dois de senhor e senhora Stanton, mas... Não sou eu que estou confuso com o meu papel aqui. Ela contraiu os lábios. Não sei se concordo com isso. Dois dias atrás, eles teriam apertado minha mão e me chamado de cross. Agora vieram com abraços. Essa coisa de me chamar de sogrinha e sorrisos de quem espera alguma retribuição. Na verdade, ela pediu para você não a chamar de sogrinha, mas eu entendo. Você é agora parte da família e está assustada com isso. Mesmo assim, não é bom que estejam felizes? Ia preferir que reagissem como meu pai? Sim. Com a raiva e a decepção, sabia lidar. Eva deu um passo para trás, arregalando os olhos sobre a luz da lua em ascensão. Não, eu me retraí, passando a mão pelos cabelos. Não sabia como lidar com a decepção dela. Droga, sei lá. Ela me encarou por um minuto inteiro. Desviei o olhar, virando para a água. Didion. Ela se aproximou outra vez. Sinceramente, eu entendo. Minha mãe se casou três vezes. Toda vez que aparecia um novo padrasto... Eu já tenho um padrasto. Interrompi, tenso. Não é a mesma coisa. Ninguém precisa se preocupar em agradar um padrasto ou uma madrasta. É esse o problema, então? Ela veio até mim e me abraçou com força. Eles já gostam de você. Eu a abracei forte. Eu a apertei forte. Eles nem me conhecem, porra. Uns vão conhecer e vão adorar. Você é o genro dos sonhos. Para com isso, Eva. Ela se afastou claramente irritada. Quer saber? Se não queria ter sogros, então deveria ter se casado com uma órfã. Eva tomou o caminho da casa pisando duro. Volta já, quis. Bravegei. Ela mostrou o dedo do meio por cima do ombro. Eu a alcancei em três passos, segurando-a pelo braço e virando-a para mim. Ainda não terminamos. Eu já. Eva ficou na ponta dos pés e levantou a cabeça para me encarar. Foi você quem quis se casar. Se está arrependido, não é problema meu. Não vem me dizer que o problema é meu. A fúria tomou conta de meu sangue, juntando-se à frustração. Lamento se você não percebeu que esse compromisso envolvia mais do que sexo garantido. Nem isso eu tenho mais, rebati, sentindo o músculo pulsar na mandíbula. Vai se fuder. Ótima ideia. Antes de perceber o que estava acontecendo, ela estava na areia e eu a imobilizei e beijei sua boca para fazê-la se calar. Eva arqueou as costas, resistindo, e eu esfreguei seu rabo de cavalo para mantê-la no lugar. Seus dentes se cravaram no meu lábio inferior e recuei, soltando um palavrão. Você só pode estar de brincadeira. Ela me envolveu com as pernas e, quando vi, estava debaixo de seu corpo, olhando para seu rosto lindo e furioso. É exatamente por isso que você não vai ter nada de mim, garotão. O sexo é a sua solução para tudo. Você precisa fazer essa viagem valer a pena, provoquei, disposto a brincar. Minha companhia devia fazer a viagem valer a pena, idiota, não o sexo. Ela empurrou meus ombros. Desculpa se você se sentiu em uma emboscada. E lamento muito que ser recebido de braços abertos tenha feito você perder a cabeça. Mas vai ter que se acostumar, porque isso faz parte do pacote que adquiriu ao casar comigo. Eu sabia daquilo e sabia que precisava encarar porque tinha que ficar com ela. Era um prisioneiro do amor que sentia por Eva. Mesmo incomodado, não podia recuar. Mesmo tendo que engolir à força a existência de uma família quando estava muito bem sem aquilo. Não quero fazer isso, falei tenso. Eva estreitou os olhos e ficou de joelhos, prendendo meus quadris entre as coxas. — Pensa bem no que está dizendo, ela avisou. — Não sei como fazer esse papel, Eva. — Minha nossa! Sua irritação se desfez em um suspiro. — É só ser você mesmo. — Não sou o que eles iam querer para a filha deles. — Você acha isso mesmo? Ela me observou. — Acha? — Meu Deus, Didion! Segurei suas coxas, mantendo-a no lugar. — Ela não podia me deixar naquele momento. Eu não ia permitir aquilo, independentemente de qualquer coisa. — Certo. Seus olhos assumiram uma expressão calculista e preocupante. — Bom, é só ser você mesmo. Se eles acharem que você é uma pessoa horrorosa, melhor ainda, certo? — Vamos deixar esse tipo de joguinho para terapia, Eva. — Só estou tentando entender o que você quer, garotão. — Um assovio atraiu nosso olhar. Martin, Lacey e Carrie estavam saindo do pátio de cascalho para a areia da praia. — Vocês são o retrato dos recém-casados! Lacey gritou, ainda distante demais para ouvir o que estávamos falando. Ela deu uma risada ao tentar se equilibrar na areia, derramando metade da taça de vinho no processo. — Eva voltou a olhar para mim. — Quer mesmo brigar na frente deles? Respirei fundo e soltei o ar com força. — Não. — Te amo. — Meu Deus. — Fechei os olhos. — Era só um fim de semana. Dois dias. Poderíamos ir embora bem cedo no domingo. Ela encostou os lábios nos meus. — A gente consegue. É só tentar. — Que escolha eu tinha? — Se a coisa ficar enlouquecedora demais, ela continuou. — É só imaginar alguma coisa pervertida para fazer comigo na noite de nupces para compensar. Meus dedos se cravaram na sua pele. Eu não tinha vergonha de admitir que eu sexo com ela. Só a ideia de fazer sexo com ela era capaz de afastar minha mente de qualquer outra coisa. — Você pode até mandar uma mensagem para mim, com seus planos tarados, ela sugeriu. Pode me fazer sofrer também. — Deixa o celular sempre por perto. — Você é cruel. Eva se abaixou e me deu um beijo rápido e carinhoso. — É mais fácil amar você, Didion. Mesmo quando dificulta as coisas assim. — Um dia você vai ver isso. Ignorei o comentário. O que mais importava era que ela visse aquilo, que ficasse ao meu lado mesmo depois de eu fazer tanta merda. O jantar foi bem simples. Salada e espaguete. Mônica cozinhou e serviu tudo. E Eva estava exultante. O vinho rolava à vontade, garrafa após garrafa. Todo mundo relaxou. Deu risada. Inclusive eu. — Lence era um para-raios bem-vindo. Era desconhecida do grupo e as atenções se voltaram sempre quase inteiramente para ela. Isso me deu espaço para respirar. Conforme o tempo foi passando, Eva foi ficando vermelha, com os olhos brilhantes e inebriados. Ela aproximou sua cadeira da minha, até nossos corpos se encostarem e eu sentir a maciez e o calor de sua pele. Sob a mesa, suas mãos e seus pés se moviam sem parar, encostando em mim a todo momento. Sua voz ficou rouca e sua risada mais luxuriosa. Ela uma vez confessou que ficava com tesão quando bebia. Mas eu teria percebido de qualquer jeito. Era quase duas da manhã quando o bocejo de Lence lembrou a todos que estava na hora de encerrar a noite. Mônica nos conduziu até a escada. — As coisas de vocês já estão no quarto. Ela falou para mim e para Eva. — Estamos planejando acordar mais tarde e tomar um café da manhã reforçado em vez de almoçar. — Hum... Eva franziu a testa. Eu a segurei pelo cotovelo. — Claramente, ela não esperava ter que dividir a cama comigo, mas eu sabia que aquilo ia acontecer. — Obrigada, Mônica. Até mais tarde. Ela deu uma risada e segurou meu rosto, beijando-me na face. — Estou muito feliz, Didion. E de alguém como você... É de alguém como você que Eva precisa. Consegui abrir um sorriso, ciente de que esse sentimento mudaria se ela soubesse o perigo físico que sua filha corria dormir com um homem com pesadelos violentos. Eva e eu começamos a subir. — Um dia, John. — Eu a interrompi. — Onde fica o quarto? Ela me olhou de canto de olho lá em cima. O quarto de Eva era o último da casa, ocupando inteiramente um espaço que um dia deveria ter sido um sótão espaçoso. O telhado inclinado proporcionava uma boa altura para o teto e uma bela vista do estuário de Long Island durante o dia. A cama king-size ficava no meio do quarto, diante das janelas. A cabeceira de metal funcionava como uma espécie de divisória, de costas para o sofá e as poltronas. O banheiro ocupava outra parte da suíte. — Eva me encarou. — Como a gente vai fazer? — Relaxa. A preocupação de compartilhar a cama com minha esposa era unipresente na minha vida. Entre todas as coisas que amanheçavam meu relacionamento, minha parassonia sexual atípica, de acordo com a definição do Dr. Patterson, estava no topo da lista. — Não havia como me defender de minha mente perturbada enquanto eu dormia. Nas noites mais complicadas, eu era um perigo para a pessoa que mais amava. Eva cruzou os braços. — Por algum motivo, acho que você não está tão determinado quanto eu a esperar até o casamento. Eu a encarei quando me dei conta de que estávamos pensando em coisas totalmente diferentes. Eu fico no sofá. — Você fica comigo no sofá. É o que você quis dizer, você... — Posso comer você lá, se me der a chance. Eu disse com a voz carregada de tesão. — Mas não vamos dormir juntos. Ela abriu a boca para responder. Mas a fechou logo em seguida quando compreendeu a situação. O clima mudou. O clima mudou. Tinha uma expressão de desafio nos olhos e sua voz se transformou em cautela. Era terrível saber que era uma fonte de infelicidade na vida dela. Mas eu era egoísta demais para me afastar. Algum dia a família de Eva ia descobrir aquilo e todos iam me odiar. Irritado, procurei o edredom e o encontrei na prateleira perto do banheiro, onde estavam as malas. Fui até lá para ver alguma coisa que não fosse a desilusão de Eva. — Não quero que você durma no sofá — ela disse atrás de mim. Eu não pretendia mesmo dormir. Peguei meu necessaire e fui para o banheiro. As luzes se acenderam assim que entrei, revelando uma pia de pedestal e uma banheira. Abri a torneira do chuveiro e tirei a camisa. A porta se abriu e Eva entrou. Eu a encarei, fazendo uma pausa antes de abrir a calça. Seus olhos acesos percorreram meu corpo inteiro, sem deixar passar nada. Ela respirou fundo. — A gente precisa conversar. Eu estava excitado com seu olhar contemplativo e furioso com minhas próprias limitações. Conversar era a última coisa que eu queria. — Vai para a cama, Eva. — Não até falar o que preciso falar. — Vou tomar um banho. — Tudo bem. Ela tirou a blusinha por cima da cabeça. Tudo o que havia dentro de mim se transformou em desejo. Eu me endireitei, sentindo a tensão se espalhar por todos os músculos. Ela levou as mãos às costas para abrir o sutiã. Meu pênis endureceu dolorosamente quando vi seus peitos grandes e firmes. Nunca fui obcecado por seios antes de Eva. Agora, minha nossa, eles me deixavam louco. — A gente não vai conseguir conversar se você tirar a roupa, avisei, sentindo o pênis latejar. — Você vai me ouvir, garotão. No chuveiro ou fora dele, você é que sabe. Hoje não é um bom dia para me provocar. Ela baixou o short, abri a calça e joguei no chão antes que ela terminasse de tirar o pequeno triângulo de seda que usava como calcinha. Apesar da nuvem de umidade que embaçava o cômodo, os mamilos dela estavam duros. Seu olhar abaixou para meu pênis, como se estivesse imaginando meu gosto. Ela passou a língua pelo lábio inferior. Meu desejo escapou do peito em uma espécie de grunhido. Eva estremeceu ao ouvir. Eu queria tocá-la, passar as mãos e a boca por todo o seu corpo. Mas fiquei só olhando. A respiração dela acelerou. Notei que o efeito que eu provocava sobre ela era inegavelmente erótico. O que eu sentia quando ela me olhava? Aquilo me comovia. Eva permaneceu ao lado da porta. O vapor se espalhava a partir do chuveiro, embaçando as bordas do espelho e se instalando na minha pele. Os olhos dela subiram para o meu pescoço. Não fui inteiramente sincera com você, Didion. Minhas mãos se fecharam instintivamente. Era impossível não mudar o foco de minha atenção. Do que você está falando? Agora há pouco, no quarto, senti que estava se afastando e entrei em pânico. Eva ficou em silêncio por um longo momento. Esperei, mantendo o desejo sob controle com um suspiro profundo. A ideia de esperar até o casamento não foi só por causa do conselho do Dr. Patterson sobre como você lida com os desempendimentos. Ela engoliu em seco. Tem a ver comigo também. Você sabe que eu é como eu era. Contei tudo. O sexo foi uma coisa distorcida para mim durante muito tempo. Ela remexeu os pés, baixando a cabeça de vergonha. Sentiu um nó no estômago. Percebi que estava preocupado demais com minhas próprias reações para pensar no que minha esposa estava passando. Para mim também. Lembrei com a voz rouca. Mas entre nós nunca foi assim. Ela me olhou nos olhos. Não, nunca. Minhas mãos relaxaram um pouco. Isso não significa que a minha cabeça não possa distorcer as coisas. Ela continuou. Quando você entrou no banheiro, a primeira coisa que pensei foi em vir aqui trepar. Como se o sexo fosse resolver tudo. Você não ia mais ficar bravo e eu ia ter seu amor de volta. Isso você nunca deixou de ter e nunca vai deixar. Eu sei. A maneira como ela levantou o queixo me confirmou que sabia mesmo. Mas isso não impede que uma vozinha dentro de minha cabeça me diga que estou me arriscando demais. Que vou perder você se a gente não transar. Que você é uma pessoa sexual demais para ficar tanto tempo sem fazer nada. Minha nossa. De quantas formas eu podia estragar tudo. O jeito como falei com você na praia. Sou um babaca, Eva. Às vezes ela sorriu. E também é a melhor coisa que já me aconteceu. Essa vozinha bagunçou minha cabeça durante anos. Mas não tem mais esse poder sobre mim. Por sua causa. Você me deixou mais forte. Eva. Eu não sabia o que dizer. Queria que você pensasse sobre isso. Não sobre seus pesadelos. Nem sobre meus pais. Nem sobre mais nada. Você é exatamente do que eu preciso. Do jeito que é. Te amo demais. Caminhei na direção dela. Ainda quero esperar. Ela disse baixinho. Apesar de seus olhos denunciarem a maneira como era afetada por mim. Ela me segurou pelo pulso quando estendi o braço. Encarando-me. Só eu posso tocar em você. Respirei fundo. Não posso concordar com isso. Ela abriu um sorriso. Pode sim. Você é mais forte do que eu, Didion. Tem mais controle. Mais força de vontade. Sua outra mão começou a acariciar meu peito. Eu a segurei. E a esfreguei com mais força na minha pele. É isso que você está querendo que eu prove? Meu controle? Você está saindo bem. Ela deu um beijo no lugar onde ficava meu coração disparado. Sou eu quem precisa rever alguns conceitos. Seu tom de voz era suave, quase sussurrado. Eu estava um caos por dentro, queimando de desejo e amor. E ela tentava me acalmar. Quase dei uma risada da impossibilidade da situação. Em seguida, ela se aproximou. Pressionando seu corpo macio contra o meu. Balançando-me com tanta força que não restou mais nenhum espaço entre nós. Abaixi a cabeça sobre a dela. Não sabia até aquele momento o quanto precisava senti-la daquela maneira. Maranhosa e receptiva, sem nenhuma barreira. Ela apoiou o rosto contra meu peito, sussurrando. Te amo demais. Dá para sentir? Era impressionante. Meu amor por ela. O amor dela por mim. Toda vez que Eva dizia aquelas palavras, o impacto era o mesmo. Você disse uma vez que quando estávamos fazendo amor, eu me abro. E você se abre. E nós ficamos juntos, ela falou. Quero ter isso com você o tempo todo. A insinuação de que algo faltava na nossa relação fez minha espinha gelar. Faz diferença quando e como sentimos isso. É um bom argumento. Ela ergueu a cabeça. Eu não vou negar. Mas se você estiver do outro lado do mundo, quando precisar se sentir assim, quero ter certeza de que sou capaz de proporcionar isso. Você vai estar comigo, murmurei frustrado. Nem sempre. Ela levou a mão ao meu rosto. Você pode ser requisitado em dois lugares ao mesmo tempo. No fim, vai aprender a confiar em mim como sua representante. Eu a observei, em busca de sinais de hesitação. O que encontrei foi determinação pura. Não entendia completamente seu objetivo, mas não ia atrapalhar. Se Eva estava disposta a mudar, eu precisava ser parte do processo se quisesse continuar ao seu lado. Me beija. As palavras saíram de minha garganta bem baixinho. Mas Eva deve ter sentido todo o desejo por trás delas. Ela ofereceu seus lábios e eu os tomei com força até demais, sedento e cobiçoso. Arranquei seus pés do chão, querendo que ela me envolvesse com as pernas e se abrisse para mim. Aquilo não aconteceu. Ela ficou paradinha, acariciando meus cabelos, com o corpo estremecendo com o desejo da mesma intensidade do meu. O toque de sua língua contra a minha era enlouquecedor e me fazia lembrar de sua boca passando por outras partes de meu corpo. Fiz um esforço para me afastar, quando tudo dentro de mim queria ainda mais proximidade. Preciso estar dentro de você, disse com a voz rouca, detestando ter que falar uma coisa tão óbvia. Por que me fazer implorar? Você já está dentro de mim. Ela esfregou o rosto contra o meu. Também quero você. Estou molhadinha. Sinto vazio tão grande dentro de mim que até dói. Eva, minha nossa. O suor escorria pelas minhas costas. Me deixa ter você. Os lábios dela tocaram os meus. Seus dedos passaram pelos meus cabelos. Me deixa amar você de outro jeito. Eu seria capaz de suportar aquilo. Não tinha outro jeito. Jurei fazer o que ela quisesse, ser o começo e o fim de tudo para Eva. Eu a coloquei no chão para tomarmos banho. Entrei primeiro para fechar o ralo e começar a encher a banheira. Você está bravo? Ela perguntou baixinho e quase não ouvi por causa do barulho da água. Olhei para ela, vendo seus braços cruzados sobre o peito e notando sua vulnerabilidade. Respondi dizendo apenas a verdade. Te amo. Os lábios de Eva tremeram antes de se curvarem um lindo sorriso que me deixou sem fôlego. Eu já tinha dito que aceitaria de qualquer forma que pudesse tê-la. Aquilo era mais verdade do que nunca naquele momento. Vem cá, meu anjo. Ela abriu os braços e foi. A movimentação na cama me acordou. Pisquei algumas vezes e vi a luz do dia preencher o quarto. O rosto de Eva entrou no meu campo de visão, com um sorriso aberto e os raios de sol formando um halo em torno de sua cabeça. Bom dia, Dorminhoco, ela falou. As lembranças da noite anterior me invadiram. Um longo banho com as mãos ensaboadas de minha esposa percorrendo meus cabelos e minha pele. Sua voz enquanto falava do casamento. Sua risada sensual quando fazia cócegas nela na cama. Seus suspiros e gemidos quando nos beijamos até que nossos lábios ficassem inchados. Como dois adolescentes que ainda não estavam prontos para ir até o fim. Não vou mentir. O sexo teria levado a coisa a outro nível. Mas foi uma noite memorável mesmo assim. Contou como todas as que passamos juntos. Então me lembrei de onde estava e do que aquilo significava. Dormi na cama. Foi como se alguém tivesse despejado sobre mim um balde de água fria. Pois é. Eva se ajeitou toda feliz. Dormiu. E da forma mais irresponsável possível. Sem tomar o remédio prescrito para minimizar os riscos. Não fecha a cara sim. Ela reclamou. Beijando-me entre as sobrancelhas. Você dormiu profundamente. Quando foi a última vez que teve uma boa noite de sono? Eu me sentei. Não é essa a questão e você sabe disso. Escuta só garotão. A gente já tem motivos de sobra para se estressar. Não precisa ficar se preocupando se não aconteceu nada demais. Ela ficou em pé. Se você quer se irritar com alguma coisa, que seja com Carrie. Que foi quem fez minha mala? Ela tirou o hobby curto que vestia e revelou um biquíni azul minúsculo. Agarradíssimo ao pouco que cobria. Nossa. Todo o sangue de meu corpo desceu para o pênis. O lençol até se mexeu. Eva deu uma risada olhando para o local onde minha ereção erguia luxuoriamente o tecido de algodão. Você gostou. Ela abriu os braços e deu uma viradinha, mostrando a parte de trás do fio dental. A bunda de minha mulher era tão gostosa quanto seus seios. Ela achava que tinha curvas demais e, nesse ponto, discordávamos. Eu nunca souber apreciar uma mulher voluptuosa, manzeva, ou dou aquilo para mim, assim como várias outras coisas. Não fazia ideia de que tecido era aquele, mães pareciam não ter costuras e se agarrava tanto à pele dela que parecia uma pintura corporal. As tiras finas do pescoço, os quadris e nas costas me fizeram pensar em amarrá-la para fazer com que ela o quisesse. Vem cá, falei, estendendo os braços. Ela se esquivou, joguei o lençol de lado e me levantei. — Pode parar, ela provocou, correndo ao redor do sofá. Fui atrás dela, segurando meu pênis e acariciando de uma ponta à outra. — Isso não vai dar certo. Os olhos dela brilharam de alegria. — Eva. Ela pegou alguma coisa na poltrona e correu para a porta. — A gente se vê lá embaixo. — Eu a desejei e senti sua falta quando me vi de frente para as portas fechadas. — Droga. Escovei os dentes. Pus meu calção de banho, uma camiseta e desci. Fui o último a aparecer e encontrei o grupo todo sentado ao redor da ilha da cozinha comendo. Com uma rápida olhada no relógio, constatei que era quase meio-dia. Procurei por Eva e a vi sentada no pátio com o celular na orelha. Ela estava coberta com uma saída de banho branca. Notei que Mônica e Lance estavam vestidas da mesma forma, de biquíni e com aqueles panos que não cobriam quase nada. Como eu, Carrie, Stento e Martin estavam de calção de banho e camiseta. — Ela sempre liga para o pai aos sábados, comentou Carrie, ao ver para onde eu estava olhando. Observei Eva por mais um minuto, procurando por um sinal de descontentamento. Ela não estava sorrindo, mas não parecia chateada. — Aqui está, Didion. Mônica pôs um prato com waffles e bacon na minha frente. — Quer café ou talvez uma marguerita? Olhei para Eva antes de responder. — Café preto seria ótimo, obrigado. Mônica foi até a cafeteira no balcão e eu a segui. Ela sorriu para mim, com um batom rosa da mesma cor do biquíni. — Dormiu bem? — Como uma pedra. Era verdade, mas tinha sido sorte. A casa inteira teria sido acordada se eu atacasse Eva, imaginando se tratar de alguém dos meus sonhos. Olhei por cima do ombro e vi Carrie com uma expressão bem séria. Ele sabia o que podia ter acontecido. E, como eu, não confiava em mim dormindo com Eva. Peguei uma caneca no armário. — Eu me sirvo, disse a ela. — Claro que não. Resolvi não insistir. Deixei que servisse o café. O meu café e o de Eva. Depois de adicionar a quantidade de leite de que ela gostava, segurei as duas canecas em uma das mãos. Em seguida, peguei o prato que Mônica me deu e saí para o pátio. Eva me olhou enquanto eu punha tudo na mesa ao lado dela e me sentava do outro lado. Seus cabelos estavam soltos. As mechas loiras flutuavam ao seu redor, agitadas pela brisa. — Eu a adorava, sim, ao natural. Naquele momento, ela era meu paraíso na terra. — Obrigada. Eva fez com a boca antes de morder uma fatia de bacon. Ela mastigou rapidamente enquanto Victor dizia algo que eu não conseguia ouvir. — Mais para frente, vou me concentrar na Corosholdes, ela contou, que é a fundação de Didion. Espero ter muito com o que me ocupar lá. E estava pensando também em voltar a estudar. Erguei as sobrancelhas. — Quero ser uma espécie de conselheira para Didion, ela continuou olhando diretamente para mim. — Claro que ele se saiu muito bem até aqui sem mim e está cercado de gente muito competente, mas queria poder conversar sobre trabalho e conseguir entender o que ele diz. Dei um tapinha no peito, querendo dizer. — Eu ensino você. Ela me mandou um beijo. — Enquanto isso, vou estar mergulhada na loucura que era organizar um casamento em menos de três semanas. Ainda não escolhi nem os convites. — Sei que vai ser difícil para uma parte da família conseguir uns dias de folga. — Você pode ir mandando um e-mail para o pessoal? — Só para irem se preparando? Eva deu outra mordida no bacon, enquanto seu pai falava. — Não falamos sobre isso, ela respondeu, engolindo as pressas. — Não, mas pretendo convidar os dois. Eles perderam o direito de fazer parte de minha vida quando deserdaram minha mãe e nunca me procuraram depois disso. Então, acho que não estão nem aí para mim. Olhei para a areia e para o mar mais adiante. Não estava interessado em conhecer os avós maternos de Eva. Eles rejeitaram Mônica por terem engravidado sem estar casada. Se alguém considerava a existência de minha mulher um equívoco, era melhor nem aparecer na minha frente. Escutei a conversa de Eva por mais alguns minutos. Então, ela se despediu. Quando pôs o celular sobre a mesa, soltou um suspiro que parecia de alívio. — Está tudo bem? Perguntei, olhando para ela. — Sim, ele está melhor hoje. Ela se virou para dentro da casa. Não quis comer com o restante da família? — Estou sendo antissocial? Ela abriu um sorrisinho. — Totalmente, mas não posso fazer nada. Eu a encarei com um olhar curioso. — Percebi que não incluí sua mãe no planejamento do casamento, ela explicou. — Eu me remexi na cadeira para disfarçar a atenção. Não precisa. Ela contorceu os lábios, pegou uma fatia de bacon e ofereceu para mim. Amor verdadeiro. — Eva! Esperei que ela me olhasse. — É o seu dia. Não precisa se sentir obrigada a fazer nada que você não queira, a não ser transar comigo. Mas isso você vai querer. Ela voltou a sorrir. — Vai ser maravilhoso, claro. Percebi que ainda havia algo a dizer. — Mas... — Sei lá. Ela colocou os cabelos atrás da orelha e encolheu os ombros. Fiquei pensando nos pais de minha mãe e sobre ter avós. — E sua mãe vai ser a avó de nossos filhos. Não quero ter uma relação estranha com ela. Fiquei tenso. A ideia de minha mãe com uma criança que fiz com Eva provocava um turbilhão de sentimentos, que era melhor nem trazer à tona naquele momento. — Vamos pensar nisso quando chegar a hora. — Nosso casamento não é uma boa hora para começar? — Você não gosta da minha mãe, esbravejei. — Não precisa fingir que gosta por causa de uma criança que ainda nem existe. Eva se inclinou lentamente para trás, piscou algumas vezes e pegou o café. — Já experimentou os waffles? Apesar de saber que não era do feitio de minha mulher se esquivar de conversas delicadas, deixei que fizesse aquilo. Se precisávamos falar sobre minha mãe, podia pelo menos ser em outra hora. Eva colocou a caneca na mesa e cortou um pedaço de waffle com os dedos. Eu estava ciente de que ela estava fazendo. Era um pedido de trégua. Fiquei de pé, segurei sua mão e a conduzi até a praia para um passeio, a fim de clarear as ideias. — De nada. Virei a cabeça e vi Carrie sorrindo para mim na areia a alguns passos de distância. — Sei que você gostou do biquíni que coloquei na mala dela, ele explicou, apontando com o queixo para Eva, que estava no mar, com água até as coxas. Os cabelos dela estavam molhados e puxados para trás. Óculos de sol estilo aviador protegiam seus olhos enquanto jogava frisbee com Martin e Lacey. — Foi você que escolheu? Perguntou Mônica, sorrindo sob o chapéu elegante de abalarga. Eu tinha ficado só olhando enquanto ela passava filtro solar em Eva. Uma coisa que eu queria fazer pessoalmente, mas não interferi. Às vezes, Mônica tratava a filha como se ainda fosse uma criança. Apesar de Eva ter reverado os olhos para mim, percebi que gostava daquele tipo de atenção. Era um relacionamento bem diferente do que eu tinha com minha mãe. Não dava para dizer que minha mãe não me amava, mas ela o fazia à sua maneira, dentro de certos limites. O amor de Mônica, por sua vez, não tinha barreiras, e Eva considerava aquilo um pouco irritante às vezes. — Quem poderia dizer o que era pior? Ser amado demais ou de menos? — Eu amava a Eva, mais do que tudo. Uma rajada de vento súbita interrompeu meus pensamentos. Mônica segurou o chapéu e Carrie se virou para ela. — Fui eu — disse ele, ficando de bruços. Ela estava querendo comprar um maiô e fui obrigada a interferir. Esse biquíni foi feito para ela. — Pois é. Cruzei os braços sobre os joelhos para olhá-la melhor. Estava molhada e quase nua, o que me deixou cheio de tesão. Como se tivesse sentido que estávamos falando dela, Eva me chamou fazendo um gesto com o dedo. — Fiz que sim com a cabeça. Mas esperei um tempinho para levantar da areia. A água fria me fez respirar fundo, mas agradeci por aquilo quando Eva veio até mim e me abraçou. Suas pernas envolveram minha cintura e sua boca sorridente me deu um beijo caloroso nos lábios. — Você não está entediado, está? Ela perguntou. Em seguida, Eva se balançou para derrubar nós dois na água. Senti sua mão segurando e apertando de leve meu pênis. Ela se afastou quando eu levantei para respirar, dando uma risada enquanto tirava os óculos e corria para a praia. Eu a abracei pela cintura e me joguei no chão com ela, absorvendo o impacto com minhas costas. Seu gritinho de surpresa foi minha recompensa, além da sensação de seu corpo frio e macio contra o meu. Eu a coloquei debaixo de mim, invertendo nossa posição. Meus cabelos pendiam por cima de seu rosto, derramando água sobre ela. Eva mostrou a língua para mim. — Ah! as coisas que eu faria com você se ninguém estivesse olhando, comentei. — Somos recém-casados. Pode me beijar. Ergando a cabeça, vi todos os olhares voltados para nós. Também vi Ben Clancy e Angus se aproximando, alguns metros de distância. Mesmo à distância, o brilho da lente no pátio denunciava a presença de uma câmera. Comecei a me levantar, mas Eva me envolveu com as pernas e não deixou. — Me beija. — Para mostrar que me ama, garotão, ela me desafiou. — Quero ver. Eu me lembro de ter falado algo parecido para ela, de ter ganhado uma troca, em troca um beijo de tirar o fôlego. Baixando a cabeça, colei minha boca dela. Capítulo 5 Eu estava mais cochilando que dormindo quando havia a porta do quarto se abrir. Depois de passar o fim de semana na praia, os sons de Manhattan que entravam no apartamento tinham o poder de me acalmar e me empolgar ao mesmo tempo. Ainda faltava muito para me considerar uma novaiorquina, mas já conseguia me sentir em casa na cidade. — Hora de acordar, gata! gritou Carrie. Um instante depois, ele pulou na minha cama, quase me derrubando. Eu me sentei e afastei os cabelos do rosto antes de empurrá-lo. — Resolvi dormir até mais tarde, caso você não tenha percebido. — Já são mais de nove horas, preguiçosa. Ele rebateu, deitando-se de bruxos e erguendo os pés. — Sei que está desempregada, mas você não tem um monte de coisas para fazer. Entre um cochilo e outro naquela manhã, fiquei pensando na minha lista de tarefas para o dia. — Pois é. — Quanto entusiasmo! — Vou precisar de um café e você. Olhei para ele, notando que estava vestindo uma calça cargo verde-oliva e uma camiseta preta de gola V. — Como está a sua agenda hoje? — Preciso pegar leve para estar pronto para a passarela amanhã. Hoje sou só seu. Ajeitei os travesseiros e me recostei neles. — Preciso ligar para a cerimonialista e para o decorador e escolher os convites. — Você precisa de um vestido também. — Eu sei. — Franziu o nariz, mas isso não está na lista de hoje. — Sério? — Mesmo se você comprar um vestido pronto, o que nós sabemos que não vai rolar é precisar dar uns ajustes, já que você é peituda e bunduda e isso leva tempo. Carrie tinha razão e eu ia precisar de algo feito sob medida depois que as fotos de Didion e eu nos beijando na praia se espalhassem pela internet no domingo. O número de blogs de moda que comentaram meu biquíni foi assustador. Como o modelo estava fora do catálogo, o preço das peças usadas tinha disparado. — Não sei o que fazer, Carrie admiti. Não conheço nenhum estilista a quem possa recorrer de uma hora para a outra. — Para a sua sorte, estamos na Fashion Week. Isso me despertou e deixou meus pensamentos a mil. — Sério mesmo? Como eu não sabia disso? — Você estava chafurdando no sofrimento, ele lembrou sarcástico. Sua mãe vai ver alguns desfiles, fazer alguns contatos e gastar uma boa grana. Aproveita e vai com ela. Esfreguei meus olhos sonolentos. — Não sei se posso falar com ela depois do surto de ontem. Ele fez uma careta. — Pois é. Foi um autêntico chelique da Mônica. Só avisei que ia aproveitar o casamento para tornar público meu relacionamento. E agora ela está agindo como se qualquer aparição na imprensa fosse um pesadelo. — Bom, para ser justo, ela estava falando especificamente dos tabloides. — E isso ainda existe hoje em dia? — suspirei, ciente de que precisava ter mais uma conversa com minha mãe e que não seria nada divertido. — Não sei por que ela está tão chateada. Nem se eu quisesse, conseguiria uma foto melhor com Didion. É perfeita para fazer Corine Girô parecer uma ressentida. verdade. O sorriso desapareceu do rosto dele. E, sinceramente, é legal ver Didion assim tão ligado em você. Ele ficou de cara fechada a maior parte do tempo. Cheguei a pensar que a paixão dele estivesse esfriando. — Agora é tarde demais para isso. Mantive o tom leve da conversa. Manzera de cortar o coração ver como Didion se retraía ao sentir algum sinal de afeto. A amizade era a única relação que ele conseguia tolerar além do nosso casamento. — Não é nada pessoal, Carrie. Lembra como ele se comportou na festa da Vidal Record na casa do pai deles? — Vagamente ele deu de ombros. — Enfim, não é problema meu. Quer que eu faça os contatos para espalhar a notícia de que você está à procura de algo enquanto fazemos as outras coisas? — Seu biquíni bombou na internet. Duvido que algum estilista recuse a chance de fazer seu vestido de noiva. — Só tem um grunhido. Não seria o máximo deixar Didion um boquê aberto com um vestido exclusivo? — Não sei, não. Seria uma merda se todo mundo ficasse sabendo que falta tão pouco tempo. Não quero um círculo midiático. Já não basta não poder nem passar um fim de semana fora da cidade sem ter um fotógrafo no nosso pé. — Eva, você precisa fazer alguma coisa. — Não contei para minha mãe que já escolhi a data. — 22 de setembro. Confessei fazendo uma careta. — Então, conta agora. — Pois é. — Gata, ele soprou a franja do rosto. — Você pode contratar a pessoa mais competente do mundo para organizar o casamento, mas sua mãe é a única pessoa capaz de planejar um evento épico. Um casamento digno de Eva em questão de poucos dias. — Nosso estilo não bate. — Carrie levantou da cama. — Detesto ter que dizer isso, mas sua mãe sabe das coisas. Ela decorou o apartamento e comprou suas roupas. Seu estilo é o estilo dela. Olhei feio para ele. — Ela só gosta mais de fazer compras do que eu. — Claro, gracinha. Ele me mandou um beijo. Vou fazer um café para você. Eu me livrei das cobertas e me levantei da cama. Carrie estava certo, mais ou menos. Eu combinava as roupas à minha maneira. Peguei o celular no criado mudo para ligar para minha mãe, mas logo vi o rosto de Didion iluminando a tela. — Oi, atendi. — Como está sendo sua manhã? Fiquei arrepiada ao ouvir seu tom sério e formal. A cabeça de meu marido estava voltada para o trabalho, mas ele ainda pensava em mim. — Acabei de sair da cama, então não tenho nada para contar. E a sua? Comprou o resto de Manhattan? — Não, exatamente. Preciso deixar um pouco para a concorrência, o qual seria a graça. — Você gosta mesmo de desafios. Entrei no banheiro e olhei para a banheira antes de abrir o chuveiro. Só de pensar no meu marido molhado e sem roupa eu já ficava com tesão. — O que você acha que teria acontecido se eu não tivesse resistido aos seus investidos no começo? Se eu tivesse ido para a cama com você na primeira oportunidade? — Você teria virado a minha cabeça do mesmo jeito. Era inevitável. — Venha almoçar comigo. — Sorri. — Tenho um casamento para organizar. — Vou encarar isso como um sim. É um almoço de negócios, mas você vai gostar. Olhando no espelho vi meus cabelos despenteados e as marcas de travesseiro no rosto. — Há que horas? — Meio-dia. Raul vai passar aí um pouco antes. — Preciso ser responsável e dizer não. — Mas não vai dizer. Estou com saudades. Fiquei sem fôlego. Ele falou aquilo com a maior facilidade, como a maior parte dos homens faz quando diz que vai ligar no dia seguinte a um encontro. Mas Didion não era do tipo que fazia promessas que não pretendia cumprir. Mesmo assim, eu queria sentir as emoções por trás daquelas palavras. — Você é ocupado demais para sentir saudade de mim. — Não é a mesma coisa. Ele falou e fez uma pausa. — Não é a mesma coisa sem você aqui no Crossfire. — Fiquei contente porque ele não podia ver meu sorriso. Havia um traço inegável de perplexidade em sua voz. — Não deveria fazer diferença para ele se eu não estava trabalhando alguns andares abaixo onde nem podia viver mas fazia. — O que estava existindo? — Perguntei. — Roupas. — Dã. — Um terno de três peças? — E existe outro tipo? — Para ele não existia mesmo. — Que cor? — Preto, por quê? — Fico com tesão só de imaginar. Era verdade mas não era por isso que eu estava perguntando. E a gravata? — Branca. — A camisa? — Branca também. Fechando os olhos eu o visualizei em minha mente. Eu me lembrava daquela combinação risca de giz. Ele usava um terno de risca de giz para manter o aspecto profissional com a combinação mais ousada de camisa e gravata. — Pois é, Eva. Ele baixou um tom de voz. Não sei porquê mas essa conversa está me deixando de pênis duro. — É porque você sabe que estou imaginando você. Moreno, perigoso e gostoso. Fico com tesão só de olhar para você mesmo em pensamento. — Vem me encontrar aqui mais cedo. — Agora. — Dei risada. — Quem espera sempre alcança, Sr. Cross. Melhor parar por aqui. — Eva, te amo. Desliguei o celular e me olhei no espelho com a imagem de Didion ainda fresca na mente. Minha cara de sono parecia ainda pior. Mudei de visual quando pensei que Didion tivesse me trocado por Corine. Apelei o look de nova Eva. Desde então deixei o cabelo crescer de novo e as luzes não saíam mais das raízes. — Está vestida? Carrie perguntou do quarto. — Sim. Eu me virei quando ele entrou no banheiro com o meu café. Mudança de planos. — Ah, é? Ele se apoiou na pia e cruzou os braços. — Vou tomar um banho rápido e você vai arrumar para mim um salão de beleza maravilhoso que possa me atender daqui a meia hora. — Certo. Depois vou almoçar e você vai fazer uns telefonemas para mim. — Em troca, vamos jantar fora juntos à noite. Você escolhe o lugar. — Conheço bem esse olhar no seu rosto, ele falou. — Você quer provar alguma coisa? — Pode acreditar. Tomei um banho rápido, já que não precisava lavar os cabelos. Em seguida, corri para o closet e já tinha pensado no que vestir antes mesmo de sair do banheiro. Demorei alguns minutos para localizar o vestido. Era branquíssimo, com um sutiã acoplado e uma saia justa, dando destaque ao busto e às coxas. A cor e o vestido de algodão davam um toque de sensualidade, mas o caimento era elegante e sensual. Demorei um pouco mais para achar os sapatos ideais. Considerei um bege, mas acabei decidindo por uma sandália de tiras azuis que combinavam com os olhos de Didion. Escolhi uma bolsa de mão de uma cor parecida e brincos de opalina com o mesmo azul vivo. Pus tudo em cima da cama para ver se era mesmo uma boa combinação, dando um passo para trás, ainda de hobby, para examinar o conjunto. Bacana, comentou Carrie aparecendo atrás de mim. Foi o que eu pensei quando comprei esses sapatos, lembrei. E a bolsa e as joias. Ele deu uma risada e passou o braço por cima de meus ombros. Pois é, seu cabeleireiro está aqui. Mandei deixar subir. Sério? Não dá mais para você ir a um salão sem provocar um frisson. Você vai ter que arrumar alguém para fazer isso em casa. Enquanto isso, Mário dá conta do recado e corta muito bem. E quanto à tintura? Tintura? Ele tirou o braço de cima de mim e encarou. O que você está pensando? Eu o peguei pela mão e saí do quarto. Vem comigo. Mário tinha as pontas dos cabelos tingidas de roxo e era cheio de energia. Era mais baixo do que eu, mas bem musculoso. Espalhou seus equipamentos pelo banheiro enquanto fofocava com Carrie sobre conhecidos em comum, citando alguns nomes que eu reconhecia. Loira natural, ele comentou quando pôs as mãos nos meus cabelos. Você é uma espécie rara, minha cara. Me deixa mais loira, pedi. Dando um passo para trás, ele coçou o cavanhaque pensativo. Muito mais o oposto de morena. Carrie assoviou. Mário remexeu nos meus cabelos com os dedos. Você já tem luzes platinadas. Vamos dar uma apimentadinha. Quero manter o comprimento, mas fazer uma coisa mais ousada, com mais camadas, as pontas um pouquinho assimétricas, talvez uma franja para emoldurar os olhos. Eu me sentei direito. Sou ousada, sexy e inteligente o suficiente para isso. Ele olhou para mim. Não gosto dela. Carrie cruzou os braços e balançou a cabeça. Eu também. dei um praço para trás e me afastei um pouco do espelho para observar o serviço completo. Adorei o que Mário fez nos meus cabelos, que caíam em camadas bem distintas sobre o meu rosto. Ele tirou bastante na parte de cima em torno de meu rosto, criando a impressão de um corte mais leve, sem alterar as mechas douradas que caíam sobre meus ombros. Em seguida, mexeu um pouco nas raízes só para dar mais volume. Meu bronzeado do fim de semana fazia meus cabelos parecerem ainda mais claros. Resolvi arriscar uma sombra esfumada, com tons de cinza e preto para realçar o acinzentado de meus olhos. Para equilibrar, mantive o restante da maquiagem bem natural, inclusive os lábios, pintados com um batom nude. Quando imaginei meu reflexo ao lado de Didion, vi exatamente o que queria. Meu marido era a definição de um moreno alto e perigoso. Seu cabelo era pretíssimo e brilhante. Ele costumava usar cores escuras na maior parte do tempo, o que realçava suas feições perfeitas e a cor empaquetante de seus olhos. Consegui me transformar em um oposto perfeito. Oi, Yang, disse a Wing. E eu estava linda. Uau, que gata. Carrie me olhou de cima a baixo quando passei pela sala. Que tipo de almoço é esse? Olhei para a tela de meu celular e cheguei baixinho ao ver que já fazia dez minutos que Raul tinha mandado uma mensagem avisando que tinha chegado. Não sei. Alguma coisa relacionada a negócios. Didion não me falou. Bom, você é a companheira perfeita. Obrigada. Eu queria ser bem mais. Queria ser uma das armas no arsenal de Didion. Mas teria que conquistar aquilo. E estava disposta a encarar o desafio. Se conseguisse contribuir com alguma coisa, qualquer coisa, para conversa no almoço ficaria feliz. Mas aquela não era minha especialidade. Então o mínimo que podia fazer era deixá-lo orgulhoso de ser visto ao meu lado. Ele vai acabar tendo um treco antes do casamento, disse Carrie, atrás de mim. Se você não ordenhar o touro, ele vai ficar doente. Credo, Carrie, abri a porta do apartamento. Vou mandar para você uma mensagem com o telefone do decorador e da cerimonialista. Volto daqui a umas duas horas. Tive sorte de conseguir pegar o elevador sem ter que esperar muito. Cheguei à calçada e soube que havia acertado no visual ao notar a olhada que Raul me deu ao sair do Mercedes. Apesar de manter a postura profissional, percebi que tinha gostado do que vira. Desculpe o atraso. Falei quando ele abriu a porta traseira. Ainda não estava pronta quando você chegou. Detectei um leve sorriso em seu rosto sério. Acho que ele não vai se importar. Durante o trajeto, mandei uma mensagem para Carrie com os números de Blair Ash, o decorador que havia cuidado das mudanças na cobertura, e de Kirsten Washington, que organizaria a festa do casamento. E pedi que marcasse horário com os dois. Então olhei pela janela e percebi que estávamos indo ao Crossfire. Quando chegamos que não estávamos indo ao Crossfire. Quando chegamos ao Table 1, não fiquei exatamente surpresa. O movimentar do restaurante tinha como sócios Didion e seu amigo Arnoldo Rich. Arnoldo era um desconhecido quando Didion o descobriu na Itália. Agora era um chefe famoso. Raul encostou na frente do restaurante e eu me inclinei em sua direção no assento. Você poderia me fazer um favor enquanto a gente almoça? Ele se virou para me olhar. Consegue descobrir onde N. Lucas está agora? Hoje seria um bom dia para dar um susto nela. Eu estava vestida para causar fortes impressões. Era melhor aproveitar a ocasião. É possível, ele disse cauteloso. Eu teria que conversar com o Sr. Cross. Quase desisti, mas lembrei que tecnicamente Raul também trabalhava para mim. Se eu queria assumir as rédeas da situação, por que não começar dentro de casa? Pode deixar isso comigo. Só descubra onde ela está. Do resto eu me encarrego. Certo. Ele parecia hesitante. Está pronta? Vou começar a tirar fotos de você assim que descer do carro. Raul apontou com o queixo para meia dúzia de paparazzi reunido na entrada. Nossa! Respirei fundo. Vamos lá. Raul desceu e contornou o carro para abrir a porta para mim. Assim que me endireitei, os flashes começaram a brilhar em plena luz do dia. Mantive uma expressão impassível e entrei com passos rápidos no restaurante. O lugar estava lotado e barulhento, com diversas conversas acontecendo ao mesmo tempo. Localizei Didion imediatamente. Ele também me viu. O que quer que eu estivesse dizendo quando cheguei interrompeu a frase no meio. A recepcionista me disse algo que não ouvi. Estava concentrada demais em Didion, em seu rosto, que me tirava o fôlego como sempre, mas não revelava nada do que estava pensando. Ele afastou a cadeira e se levantou com elegância. Os quatro homens que o acompanhavam desviaram o olhar para mim e ficaram em pé também. Havia duas mulheres à mesa que também se viraram para mim. Eu me lembrei de sorrir e me dirigir diretamente à mesa redonda localizada quase no meio do salão, abrindo caminho com cautela pelo recinto com piso de madeira, tentando ignorar os olhares e me concentrando em Didion. Minha mão tremia um pouco quando a levantei até seu braço. Peço desculpas pelo atraso. Ele me envolveu com um dos braços e beijou minha testa. Seus dedos se cravaram na minha cintura de uma forma quase dolorosa quando me afastei. Didion me olhou com tanta intensidade e com um amor tão feroz que meu coração disparou. O prazer tomou conta do meu corpo. Eu conhecia aquele olhar. Sabia que tinha provocado o impacto que ele ainda estava tentando processar. Era bom saber que eu era capaz de fazer aquilo. Era mais um motivo para tentar encontrar o vestido perfeito para subir no altar com ele. Olhei para as pessoas à mesa. Olá! Didion desviou o olhar de mim. É um prazer apresentar vocês a Eva, minha esposa. Alarmada, regalhei os olhos para ele. Todos pensavam que ainda éramos noivos. Não sabia que eles já estavam contando que tínhamos nos casado. O olhar de Didion se atenuou, assumindo uma expressão de divertimento. Esses são os membros da diretoria da Fundação Crossroads. O susto se transformou a ingratidão tão depressa que minhas pernas fraquejaram. Ele me amparou como sempre fazia em todos os sentidos. Assim que eu começava a me sentir um tanto sem rumo, Didion me oferecia algo a que me apegar. Ele me apresentou a todos e puxou uma cadeira para mim. O almoço foi marcado pela ótima comida e pela conversa animada. Fui contente em saber que minha ideia de acrescentar a Crossroads a biografia no site dele aumentou o tráfego no site da Fundação e que minhas sugestões para aprimorar a página da Crossroads já implementadas fizeram aumentar os contatos. E adorei ter Didion sentado ao meu lado segurando minha mão sob a mesa. Quando perguntaram se eu tinha mais sugestões fiz que não com a cabeça. Não estou em condições de oferecer mais nada de útil no momento. Vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Sim, de belo. A CEO abriu um sorriso largo. Obrigada, Eva. Eu gostaria de comparecer às reuniões de diretoria como um ouvinte para tomar pé da situação mais depressa. Se não conseguir contribuir com ideias posso tentar arrumar outra forma de ajudar. Já que você tocou no assunto disse Ling Feng. um vice-presidente de operações. Muitas das instituições que ajudamos querem expressar seu agradecimento a Crossroads pelo apoio. Elas organizam almoços e jantares que também servem como eventos para angariar fundos. Didion sempre é convidado mas na maior parte das vezes sua agenda não permite que compareça. Eu me apoiei brevemente no ombro dele. Posso deixar sua agenda mais disponível. Ela sorriu. Na verdade Didion sugeriu que cuidasse disso. Estamos falando em tornar você a representante oficial da fundação. Mas que algumas vezes está brincando? De jeito nenhum. Voltei meu olhar para Didion. Ele balançou a cabeça em confirmação. Tentei absorver melhor a ideia. Não sou um prêmio de consolação muito bom. Eva. Didion expressou toda a sua desaprovação em uma única palavra. Não é falsa modéstia argumentei. Porque alguém ia querer me ouvir falar. Você é bem sucedido e inteligente e um ótimo orador. Eu ouviria seus discursos o dia todo se pudesse. Seu nome vem de convites. Oferecer a mim no lugar só criaria uma obrigação. isso não ajuda em nada. Terminou? Ele perguntou sem se alterar. Estreitei os olhos para ele. Veja só como você ajudou as pessoas que fazem parte de sua vida. Ele não chegou a completar a frase como gostaria incluindo-se entre as pessoas que eu ajudara. Mas não foi preciso. Se você se esforçar é capaz de passar uma mensagem poderosa. Se me permite acrescentar interferiu Lin. quando Didion não pode comparecer um de nós vai no lugar dele. Ela fez um gesto apontando para os outros membros da diretoria. Ter alguém da família Cross presente seria maravilhoso. Ninguém iria se decepcionar. Alguém da família Cross. Aquilo me fez respirar fundo. Não sabia que Jeffrey Cross tinha outros parentes vivos. Didion era sem dúvida nenhuma o vínculo mais notório das pessoas com seu infame pai. Ele não se lembrava daquele homem como um golpista e um covarde. Lembrava-se de um pai que o amava e apoiava. Didion trabalhou muito e conquistou muitas coisas motivado pela necessidade de mudar o conceito associado ao seu sobrenome. Agora aquele era meu sobrenome também. Um dia no futuro seria o de nossos filhos. A responsabilidade de tornar um motivo de orgulho era tão minha quanto a dele. Olhei para Didion. Ele me encarou impassível. Não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo, ele murmurou. Senti um aperto no coração. Era mais do que eu poderia esperar e mais cedo também. Didion pensou de imediato em algo pessoal e íntimo e fundamental para ele. Algo que importava muito para mim também e em que eu poderia imprimir meu estilo. Ele vinha travando aquela guerra para limpar seu nome sozinho, lutando todas as batalhas. Ter sua confiança para fazer aquilo entre tantas outras possibilidades era uma declaração de amor tão linda quanto a aliança em seu dedo. Apertei sua mão, tentei demonstrar com o olhar o quanto estava emocionada. Ele levou nossas mãos à boca e me disse o mesmo com seu olhar. Te amo. O garçom apareceu para retirar os pratos. Podemos retomar esse assunto outra hora, ele disse em voz alta olhando para todos. Lamento interromper a conversa, mas tem uma reunião agora à tarde. Eu poderia ser generoso e deixar Eva aqui com vocês, mas não vou fazer isso. Risos e sorrisos se espalharam pela mesa. Didion me olhou. Vamos? Só um minuto, murmurei, ansiosa por uma oportunidade de beijá-lo como ele merecia. Pelo brilho em seus olhos, desconfiei que sabia exatamente no que eu estava pensando. Lin e Cindy se levantaram e me acompanharam até o banheiro feminino. Enquanto atravessávamos o restaurante, procurei por Arnoldo, mas não o vi. Aquilo não me surpreendeu, dado seus compromissos com a Food Network e outras aparições públicas necessárias. Por mais que eu quisesse me entender melhor com ele, só o tempo ajudaria. No fim, Arnoldo veria o quanto eu amava meu marido e que o principal objetivo de minha vida era protegê-lo e ser tudo para ele. Didion e eu nos desafiávamos. Nós nos obrigávamos a mudar, a amadurecer. Às vezes, magoávamos um ao outro para provar o que queríamos, o que era motivo de preocupação para o Dr. Patterson, mas de alguma forma parecia funcionar para nós. Éramos capazes de perdoar qualquer coisa, menos a traição. Era inevitável que os outros, principalmente as pessoas mais próximas a um de nós, não entendessem como e por que as coisas funcionavam daquele jeito conosco e se questionassem a respeito de nossa relação. Era impossível entender e eu não podia pensar mal de ninguém por isso, já que estava só começando a compreender a situação, que na verdade exigíamos ainda mais de nós mesmos do que um do outro. Queríamos ver a melhor versão possível de cada um de nós, fortes o bastante para ser exatamente aquilo de que ambos precisávamos. Usei o banheiro, lavei as mãos e me olhei no espelho para ajeitar os cabelos. Não sabia exatamente o que Mário tinha feito, mas quanto mais mexia neles, mais volume ganhavam. Notei o sorriso de Cindy pelo espelho e fiquei um pouco envergonhada. Quando ela sacou um batom vermelho e começou a passar, eu me tranquilizei. Eva, quase não reconheci você. Adorei seu cabelo. Pelo espelho procurei a pessoa que falava comigo. Por uma fração de segundo, pensei que fosse Corine e meu coração disparou. Foi quando vi o rosto conhecido. Olá! Eu me virei para a esposa de Ryan Landon. Quando conheci Angela, ela estava de coque, o que escondia o comprimento de seus cabelos. Agora estavam soltos, longas mechas morenas chegavam até a metade de suas costas. Ela era alta e magra, com os olhos azuis acinzentados. Seu rosto era mais comprido que o de Corine, com feições menos perfeitas, mas ainda assim era linda. Seu olhar me percorreu dos pés à cabeça de forma tão casual que não tive certeza de que havia mesmo feito aquilo. Era um truque que eu ainda não dominava e fez com que me desse conta de que seria escrutinada não só pela imprensa, quando assumisse meu lugar na nova elite não vai quina. Eu não estava pronta para aquilo e o treinamento de debutante de minha mãe com certeza não ia ajudar. Angela sorriu e se posicionou na pia ao meu lado. Que bom ver você. Digo o mesmo. Ciente do plano de Landon contra Didion, fiquei alerta. No entanto, eu não ia mais trabalhar na conta de seu marido. Agora éramos iguais, ou melhor, quase. Meu marido era mais jovem, mais rico e mais bonito, e ela sabia muito bem disso. Cindy e Lynn terminaram de retocar a maquiagem e tomaram o caminho da saída. Fui com elas. Eu queria saber, começou Angela, e detive o passo para encará-la, deixando que as duas saíssem. Se você vai ao desfile da Grey Isles esta semana, seu amigo aquele que mora com você, ele é o modelo da última campanha publicitária deles, não? Não foi fácil, mas me mantive impassível. Por que a pergunta? O que ela estava querendo? Por sua expressão, sem nenhum sinal de malícia, era impossível saber. Talvez eu estivesse procurando o motivo que não existisse, ou talvez não tivesse capacidade de fazer aquele jogo tão bem quanto ela. Angela obviamente vinha prestando atenção em mim, não só em meu relacionamento com Didion, mas em todas as minhas relações. estava acompanhando as fofocas, por quê? Não pretendo comparecer a nenhum desfile da Fashion Week, respondi cautelosa. O sorriso desapareceu de seu rosto, mas seus olhos se iluminaram, o que me deixou ainda mais intrigada. Que pena, pensei que pudéssemos ir juntas. Ainda não conseguia entendê-la, e isso me deixava maluca. Ela parecia ser uma pessoa legal quando nos conhecemos, mas tinha ficado o tempo todo em silêncio, retraída, deixando que seu marido e a equipe da Lan Corp conduzissem as conversas. Será que diria com todas as letras que seu marido diabo meu? Nem ela, nem Landon tinham dado nenhuma pista da animosidade em relação a Didion. Por outro lado, não era algo que pudesse ser mencionado em uma reunião de solicitação de proposta em uma agência de publicidade. Seria possível que ela não soubesse? Talvez o desejo de vingança fosse algo que Landon guardasse só para si. Desta vez não vai dar, respondi, deliberadamente. Não tive a porta aberta porque poderia precisar sair de repente. Ela podia ser tão inofensiva quanto parecia ou tão ardilosa. Fosse como fosse, eu não estava interessado em fazer amizade com alguém casada com um homem que queria prejudicar Didion. Mas a máxima de manter os amigos por perto e os inimigos ainda, mas não tinha se popularizado à toa. Ela secou as mãos rapidamente e me acompanhou até a saída. Talvez na próxima, então. Em comparação com a tracolidade do banheiro, o salão era caótico e ruidoso, com os sons das conversas dos talheres e da música ao fundo. Tínhamos acabado de sair do banheiro quando Ryan Landon se levantou de sua mesa e se postou diante de nós. Não havia lugares ruins naquele restaurante, mas o de Landon não estava entre os melhores. Didion sabia que ele estava no TV One? Eu não ficaria surpresa. Afinal de contas, meu marido uma vez conseguiu me rastrear através do cartão de crédito que usei em um dos seus clubes noturnos. Landon era alto, mas não tanto quanto Didion. Um e oitenta talvez, com cabelos castanhos ondulados e olhos cor de âmbar. Era atraente e tinha presença marcante, com seu sorriso e sua risada fácil. Eu o considerei charmoso quando o conheci e parecia atencioso com a esposa. Eva, ele me cumprimentou olhando para a esposa às minhas costas. Que surpresa agradável! Olá, Ryan! Queria ter visto os olhares que trocaram. Se estivessem tramando contra mim, precisava muito saber. Eu estava falando sobre você agora há pouco. Ouvi dizer que saiu da Wattersfield e Lehman. A desconfiança que sentira no banheiro se intensificou. Eu não estava preparada para aquele jogo perigoso. Didion era capaz de derrotar qualquer um. Ele era o mestre naquilo, mas eu não. Precisei fazer muito esforço para não olhar para ele a fim de ver se estava me olhando. Pisando em ovos, resolvi ir em frente. Já estou com saudade, mas Didion e eu ainda temos relações com Mark. Pois é, ouvi falar muito bem dele. Ele sabe das coisas. Foi enquanto trabalhava com Mark na campanha da Kingsman que conheci Didion. Lando ergueu as sobrancelhas. Eu não sabia disso. Abriu um sorriso. Você está em boas mãos. Mark é o melhor. Eu ficaria ainda mais triste com a minha saída se não soubesse que íamos trabalhar com ele de novo. Ele se recompôs visivelmente. Bem, decidimos deixar a equipe interna da Lan Corp tocar o negócio. Eles acham que dão conta do recado e como foram contratados para isso, decidi que tentassem. Ah, vou querer ver como eles vão se sair. Dei um passo para trás. Foi bom ver vocês. Aproveitem o almoço. Eles se despediram e eu voltei para a minha mesa onde encontrei Didion distraído em uma conversa com os membros da diretoria. Pensei que não tinha notado minha aproximação, mas ele ficou em pé pouco antes de eu chegar sem precisar nem olhar para mim. Nós nos despedimos e saímos do restaurante com Didion apoiando a mão na parte inferior de minhas costas. Eu adorava sentir a pressão firme e constante de sua mão ali, sua possessividade. Angus nos aguardava no Bentley, os paparazzi também e aproveitaram a chance para tirar várias fotos de nós. Foi um alívio quando nos acomodamos no carro e nos misturamos ao tráfego da rua. Eva? O timbre áspero da voz de Didion provocou arrepios na minha pele. Olhei para ele e vi o fogo aceso em seus olhos. Suas mãos seguraram o meu rosto e seus lábios se juntaram aos meus. Soltei um suspiro de susto com seu desejo repentino. Sua língua entrou fundo na minha boca fazendo meu sangue ferver. Você está linda, ele falou, passando as mãos nos meus cabelos. Está sempre mudando. Nunca sei quem vou encontrar no dia seguinte. Dei risada, inclinando-me sobre ele e beijando-o com todas as minhas forças. Adorava sentir sua boca, suas linhas sensuais se desfazendo e da seriedade habitual quando se entregava a mim e quando ainda mais maravilhoso. Preciso estar à sua altura, garotão. Didion me puxou para o colo, passando a mão pelo meu corpo inteiro. Quero você. Espero que sim, sussurrei, passando a língua em seu lado inferior. Vai ter que ficar comigo a vida toda. A vida toda não é o suficiente. Inclinando a cabeça, ele beijou minha boca de novo, segunando minha boca, minha nuca, enquanto me lambia com força e rapidez. Como se estivesse me comendo. Sentiu o toque de sua língua por toda a parte. Eu me contorci toda com a vergonha de angus, Didion. Vamos lá para a cobertura, ele sussurrou. Tentador como o diabo. Seu pênis estava duro contra a minha bunda, provocando-me com a promessa de sexo, pecado e um prazer enlouquecedor. Você tem uma reunião, cochichei. Foda-se a reunião. Segurei um riso e o abracei, pressionando o rosto contra seu pescoço e respirando fundo. Seu cheiro estava uma delícia como sempre. Didion, não usava perfume. Aquele era o cheiro de sua pele, com leves traços de sabonete que usava. Adoro o seu cheiro, disse baixinho, roçando o nariz em sua pele. Seu corpo era rígido e quente, pulsando de vitalidade, energia e força. Tem alguma coisa nele que mete comigo. É uma das coisas que me diz que você é meu. Ele grunhiu. Meu pênis está duro, ele falou, com os lábios colados à minha orelha, mordiscando o lóbulo, punindo-me pelo tesão que sentia. Estou toda molhada, murmurei de volta. Você me deixou muito feliz hoje. Ele respirou fundo, passando as mãos pelas minhas costas. Ótimo. Eu me afastei e vi quando ele começou a se recompor. Didion quase nunca perdi o controle. Era excitante poder fazer aquilo com ele. ainda mais depois de saber como ficou quando me viu, sem poder demonstrar para os outros. Seu alto controle me atraía demais. Meus dedos roçaram seu rosto deslumbrante. Obrigada. Isso não é suficiente para agradecer pelo que você fez por mim hoje, mas obrigada. Ele fechou os olhos e encostou a testa da minha. De nada. Que bom que você gostou do meu cabelo. Não gosto quando você se sente confiante e sexy. Esfreguei meu nariz no dele, sentindo-me tão preenchida por seu amor que não parecia haver lugar para mais nada dentro de mim. E se eu precisasse tingir o cabelo de roxo para me sentir assim? Ele sorriu. Então, eu teria uma esposa de cabelo roxo. Ele pôs a mão no meu coração, aproveitando a oportunidade para apertar meu seio. desde que por dentro continue a mesma. Por fora, é só aparência. Pensei a avisá-lo do que estava perigosamente perto de ser romântico, mas decidi manter a constatação só para mim. Você viu os Landon? Perguntei em vez disso. Didion se recostou no assento. Eles falaram com você. Estretei os olhos. Você sabia que eles iam estar lá, né? Não me surpreendeu. Você é muito bom nisso de sacar os outros, reclamei. Já eu não consigo descobrir nem se Angela Landon estava tramando alguma coisa quando me convidou para ir com ela ao desfile da Grey Isles na Fashion Week ou se estava falando sério. Talvez um pouco de cada. O que você falou? que eu não vou. E eu o beijei e me recostei no assento. Ele resistiu, mas me soltou. Corine saberia o que fazer com ela, suspirei. Magdalene também, provavelmente, e minha mãe com certeza. Você se saiu bem. E quanto a Landon? Contorci os lábios. Seu contrato com Mark já está fechado. Ele me encarou com uma expressão confusa. O que você fez? Mencionei que temos uma relação próxima com ele, já que nos conhecemos por seu intermédio. Disse que vamos voltar a trabalhar com Mark no futuro. Você quer ver se Landon oferece um emprego a Mark? Sim, fiquei curiosa para ver até onde Landon é capaz de chegar. Não estou preocupada com Mark. Ele é um colaborador leal e, apesar de não saber nenhum detalhe, tem a noção de que a Lan Corp foi um dos motivos de minha demissão. Além disso, pode assumir uma posição importante nas indústrias cross. Na Lan Corp seria só mais um. Ele não é burro. Didion se remexeu no assento. Se eu não conhecesse tão bem, poderia pensar que estava só se ajeitando. E você quer saber se eu falei a verdade sobre as motivações de Landon? Não. Pus a mão em sua coxa e senti toda a sua atenção. Didion havia sido deixado na mão pelos pais. Eu sabia que algo dentro dele esperava que todos os demais fizessem o mesmo. Acredito em você. Acreditei quando me contou. Sua palavra é a única prova de que preciso. Ele ficou me olhando por um longo instante e então apertou minha mão com força. Obrigado. Mas você não sentiu que precisava provar isso para mim? Perguntei com gentinho. Você sabia que Landon tinha feito uma reserva e queria me apresentar à diretoria da Crossroads. Uma reunião no Table 1 mataria dois coelhos com uma cajadada se eu cruzasse com o Landon por lá. Apesar de boa parte disso depender do acaso. Não, se ele estivesse sentado perto dos banheiros. E se eu não fosse ao banheiro? Didion me encarou. Era uma possibilidade, argumentei. Você é mulher, ele rebateu, como se isso explicasse tudo. Franzia a testa. Às vezes me dá vontade de bater em você. Não tenho culpa se estou certo. Você está mudando de assunto. Ele contou seus lábios por um instante. Você me abandonou por causa dele. Precisava fazer com que o visse de novo depois daquilo. Não é exatamente verdade, mas tudo bem. Entendo o que você quis fazer. Um tanto frustrada, afastei a franja do rosto. Mas ainda não entendi qual é a deles. Ele é um pouco mais fácil de sacar, mas os dois sabem bem como parecer sinceros e trabalham em equipe. Eu e você também. Estamos chegando lá. Preciso me aprimorar no meu papel. Não tenho do que reclamar. Abri um sorriso. Não estraguei tudo, mas isso não quer dizer que tenha feito um bom trabalho. Ele passou os dedos pelo meu rosto. Eu não estaria nem aí se você tivesse estragado tudo, mas com certeza sua definição disso seria bem diferente da minha. Não ligaria se você tivesse o cabelo roxo ou de qualquer outra cor, mas gosto de você, loira. No fim, o que eu quero é você. Virei a cabeça e vi um beijo em sua mão. Ângela parece com Corine. Ele soltou uma risadinha surpresa. Parece nada. Parece muito. Não tipo gêmeos ou coisa assim, mas o cabelo e o tipo físico são os mesmos. Didion sacudiu a cabeça. Não são. Você acha que Lendon foi atrás de alguém que você ia considerar seu tipo ideal? Acho que sua imaginação está saindo do controle. Ele pôs o dedo nos meus lábios quando abri a boca para retrucar. E se não estiver, ele entendeu tudo errado. Então, o argumento não tem validade. Franzi o nariz para ele. Minha bolsa vibrou perto da minha coxa e eu a peguei para apanhar o celular. Era uma mensagem de Raul. Ela está no trabalho. Olhei para Didion e reparei que estava me encarando. Pedi para Raul ir atrás de N hoje e contei. Didion murmurou alguma coisa para si mesmo. Você é teimosa demais, ele disse em seguida. Como você falou, estou me sentindo confiante e sexy. Mandei um beijo para ele. É um bom dia para aparecer e dar um oi. Os olhos de Didion se dirigiram para o retrovisor. Angus fez o mesmo e os dois trocaram olhares. Em seguida, meu marido virou os olhos azuis e reluzentes para mim. Você vai fazer o que Angus mandar. Se ele achar que não é uma boa ideia, você vai ter que acatar. Entendido? Demorei um pouco para responder, porque esperava mais resistência, certo? E você vai jantar na cobertura comigo hoje? Quando foi que isso virou uma negociação? Ele me encarou, implacável e impassível. Prometi a Carrie que jantaria com ele, garotão. Ele está marcando compromissos para mim enquanto estou aqui com você. Mas pode ir com a gente. Não, obrigado. Você pode passar lá mais tarde. Vai se comportar? Os olhos dele brilharam de malícia. Só se você se comportar também. Percebi que a abordagem bem-humorada dele era um progresso. Combinado. Paramos na frente do crossfire e Didion se preparou para descer, enquanto Angus contornava o carro para abrir a porta. Eu me inclinei para a frente e ofereci minha boca. Segurando meu rosto com as duas mãos, Didion me beijou com os lábios firmes e possessivos. Aquele beijo foi mais carinhoso que o beijo sensual de quando saímos do Table 1 e muito mais longo. Quando ele se afastou, eu estava sem fôlego. Didion me observou por um momento e balançou a cabeça satisfeito. Me liga assim que terminar. E se você estiver... Me liga. Certo. Didion desceu do Bentley e entrou no crossfire. Eu o observei até desaparecer de vista, lembrando o dia e que nos vimos pela primeira vez. Ele já havia entrado naquele prédio antes e sempre voltava para mim. Com aquilo em mente, sabia que não fazia sentido me sentir abandonada. Mas nunca era fácil vê-lo se afastar. Era um dos meus maiores defeitos e algo que eu precisava superar. Já estou com saudades. Escrevi uma mensagem de texto. A resposta não demorou. Fico contente, meu anjo. Eu ainda estava rindo quando Angus voltou ao volante. Ele me olhou pelo retrovisor. Para onde vamos? Para o lugar onde N. Lucas trabalha. Ela ainda vai trabalhar por mais algumas horas. Eu sei. Tem algumas coisas para fazer enquanto espero. Se eu ficar entediada, tentamos outra hora. Certo. Ele ligou o Bentley e arrancou com o carro. Liguei para Carrie. Oi, ele atendeu. Como foi o almoço? Foi bom. Contei tudo para ele. Quanta coisa, Carrie comentou quando terminei. Não sei se entendi essa história do Landon, mas geralmente é assim que as coisas que envolvem seu marido. Existe alguém que não esteja puto com ele? Eu. Sim, mas você está rolando. sim, mas não está rolando nada entre vocês no momento também. Carrie, juro que vou matar você. Ele deu uma risadinha. Falei com Blair. Ele pode encontrar você na cobertura amanhã. É só mandar uma mensagem com horário. Beleza. E Christine? Calma, gata. Ela vai passar o dia no escritório, então você pode ligar a qualquer hora ou mandar um e-mail se for mais fácil. Ela está louca para falar com você. Vou ligar. Já decidi onde quero jantar? Alguma coisa asiática, chinês, japonês, tailandês, algo assim. Certo, tudo bem. Cozinha asiática. Apoiei a cabeça no encosto do assento. Obrigada, Carrie. Fico feliz em ajudar. Quando você vem para casa? Ainda não sei. Tem mais uma coisa que quero fazer antes de voltar. A gente se vê mais tarde, então. Desliguei o telefone. quando Angus estacionou o carro. O consultório dela é do outro lado da rua, ele explicou, chamando minha atenção para a construção, com fachada de tijolos aparentes ao meu lado. Tinha vários andares e um pequeno saguão visível pelas portas de vidro. Dei uma olhada rápida, imaginando-a lá dentro com um paciente, alguém que expunha seus segredos mais íntimos, sem saber com quem estava falando. Era assim que funcionava. Os profissionais da saúde mental sabiam tudo sobre as pessoas, que, por sua vez, só tinham de informação as fotos de família sobre a mesa e os diplomas pendurados na parede. Vasculhando os contatos do meu celular, encontrei o número de Christine e liguei para o seu escritório. A assistente transferou a ligação imediatamente. Oi, Eva. Eu ia ligar para você, mas seu amigo entrou em contato antes. Estou tentando ligar há alguns dias, na verdade. Eu sei, desculpa. Sem problemas. Vi as fotos de você e Cross na praia. Entendo que não tenha ligado, mas precisamos conversar e esclarecer algumas coisas. A data vai ser 22 de setembro. Houve uma pausa. Certo. Uau. Fiz uma careta, ciente de que era um prazo bem curto e que custaria uma boa grana para pôr tudo em prática em tão pouco tempo. Decidi que minha mãe está certa sobre a paleta de tons de branco, creme e dourado. Então vamos nessa. Mas quero alguns toques de vermelho. Por exemplo, o buquê vai ser neutro, mas vou usar joias de rubi. Ah, me deixa pensar um pouco. Talvez umas saias vermelhas por baixo das toalhas de mesa branca ou pratos vermelhos de morano por baixo de outros de cristal. Vou pensar em algumas opções. Ela soltou o ar com força. Gostaria muito de ver o local. Posso providenciar um voo para lá quando você pode ir. Assim que possível. Kristen se apressou em responder. Amanhã à tarde tenho um compromisso, mas de manhã estou livre. Vou ver e aviso. Vou ficar aguardando. Eva, você já escolheu o vestido? Hum, não. Ela deu uma risada. Quando voltou a falar, a atenção em sua voz tinha desaparecido. Entendo sua vontade de apressar as coisas com um homem como ele, mas um prazo maior me daria certeza de que vai sair tudo bem e de que seu dia vai ser perfeito. Vai ser perfeito mesmo se algo der errado. Passei o polegar na aliança, consolando-me com a presença no meu dedo. É o aniversário de Didion. Uau, tudo bem então. Vamos fazer acontecer. Abriu um sorriso. Obrigada. A gente se fala. Desliguei e dei uma olhada no prédio do outro lado da rua. Havia um café logo ao lado. Passaria lá para tomar um café com leite depois de conversar com o decorador. Mandei uma mensagem para Didion. Com quem preciso falar para providenciar um voo amanhã de manhã para a Carolina do Norte com a cerimonialista. Era uma coisa estranha de pedir. Quem poderia imaginar que algum dia eu teria jatinhos particulares à minha disposição? Aquilo provavelmente nunca seria normal para mim. Fiquei esperando a resposta por um minuto e então decidi ligar para Blair Ash. Oi, Blair. Falei quando ele atendeu. Eva Tramiel, a noiva de Didion Cross. Eva, claro que eu sei quem é você. Sua voz era amigável. Que bom que ligou. Queria discutir algumas coisas sobre o projeto com você. Carrie me falou que você está livre amanhã. Sim, claro. Que horas? Pensando na viagem com Kirsten, respondi, que tal no fim da tarde a pelas seis? Didion estaria no escritório do doutor Patterson pelo menos até as sete. Depois ainda havia o trajeto para casa. Aquilo me daria tempo para discutir algumas coisas do novo projeto de decoração. Por mim tudo bem, concordou Blair. Nos encontramos na cobertura? Sim, nos vemos lá. Obrigada. Tchau. Assim que encerrei a alegação, meu telefone vibrou. olhei para a tela e vi a resposta de Didion. Scott já está providenciando. Mordi o lábio inferior, arrependida de não ter falado com Scott primeiro. Vou confirmar com ele o horário. Obrigada. Respirei fundo, ciente de que precisava falar com Elizabeth, mãe de Didion. No banco da frente, o celular de Angus fez um ruído. Ele o ergueu e olhou para mim. Ela está no elevador, descendo. Minha surpresa se transformou em perplexidade. Ele sabia. Olhei de novo para o prédio. Seria de Didion também? Assim como aquele em que o marido dela trabalhava? Aqui, garota. Didion estendeu a mão e me ofereceu um disquinho preto do tamanho de uma moeda, porém muito mais grosso. tem um velcro de um lado. Grude no vestido. Enfiei o celular na bolsa e peguei o objeto. O que é isso? Um microfone? Se não, vou com você. Ele abriu um sorriso sem graça. Você não precisa ficar preocupada, mas ela sim. Como eu não tinha nada a esconder, enfiei o microfone no sutiã e desci do carro quando Angus abriu a porta. Ele me segurou pelo braço e me conduziu para o outro lado da rua. Angus ainda me deu uma piscadinha antes de entrar no café. De repente, eu me vi sozinha na calçada, acometida por um acesso de nervosismo que passou logo em seguida quando N saiu do saguão no prédio, trajando o vestido com estampa de oncinha e um par de lubotãs preto. Parecia feroz e vivaz com seus cabelos ruivos. Enfiei a bolsa debaixo do braço e andei em sua direção. — Que coincidência! exclamei quando me aproximei. Ela me olhou enquanto acionava para um táxi. Por um instante, seu rosto de raposa ficou sem expressão e então ela me reconheceu. O susto foi evidente e ela abaixou o braço. Olhei para N dos pés à cabeça. — Você deveria abandonar a peruca quando vai ver Carrie também. — O cabelo curto combina mais com você. Ine se recuperou depressa. — Eva, como você está bonita. Didion está cuidando bem de você. — É, ele cuida de mim o tempo todo. Isso chamou sua atenção. Eu — E eu não me canso disso. Não vai sobrar nada para você, então é melhor ficar obcecada por outra pessoa. — A expressão dela entureceu e eu me dei conta de que nunca havia testemunhado o ódio verdadeiro antes. Mesmo no calor do verão de Nova York, senti um calafrio. — Você é tão sem noção, ela rebarateu aproximando-se. — Se ele deve estar trepando com outra agora mesmo. Ele é assim, é o que ele faz. — Você não faz ideia de quem ele é. Detestei ter que levantar a cabeça para encará-la. — Não tenho com o que me preocupar. Já você tem muito com o que se preocupar. porque se chegar perto de Carrie de novo vai se ver comigo e não vai ser legal. Dei as costas para ela. Já tinha cumprido meu objetivo. — Ele é um monstro, ela gritou. Não contou que faz terapia desde criança? Isso me fez deter o passo. Me virei outra vez. Ela sorriu. — Já nasceu defeituoso. É doente e pervertido. Só não mostrou isso para você ainda. Pensa que pode esconder isso de você. a menina bonita do conto de fadas, a bela e a fera. É um bom jogo de aparências, mas não vai durar muito. Ele não tem como esconder sua verdadeira natureza para sempre. Meu Deus! Ela sabia sobre Hang? Como podia saber que Didion era uma vítima das taras de seu irmão e mesmo assim fazer sexo com ele? Aquilo me deixou enjoada só de pensar e senti a pilha subindo pela garganta. A risada dela me penetrou como cacos de vidro afiados. Didion é violento e cruel. Vai acabar com sua raça antes de descartar você. Isso se não te matar primeiro. Endireitei as costas e serrei os punhos. Estava tão nervosa que até tremia, segurando-me para não dar um soco naquela cara presunçosa. Com quem você acha que os monstros se casam sua imbecil? Dê alguns passos na direção dela, garotinhas frágeis e indefesas ou outros monstros. Eu a encarei bem de perto. Você acertou sobre o conto de fadas, mas a fera não é Didion, sou eu. Capítulo 6 Você acha que Didion é perigoso? Espera só até me conhecer. Fiquei imóvel como uma estátua por um longo minuto, com a voz de Eva ecoando na minha cabeça quando a gravação terminou. Ergui os olhos para Angus. Meu Deus! Já tínhamos procurado pelos arquivos de Hang que Hang pudesse ter guardado sobre o meu caso. Nada foi encontrado e chegamos à conclusão de que ele não tinha deixado rastros. Por que documentar os próprios disse Angus baixinho? Na casa deles, no consultório, no consultório do marido dela, em todo lugar, vou encontrar. Balancei a cabeça afastando-me da mesa. Respirei fundo para conter a ânsia de vômito. Não havia nada a fazer, a não ser esperar. Fui até a janela mais próxima e olhei para o prédio que abrigava a sede da Lan Corp. Eva lidou bem com a situação, Angus disse atrás de Pude até ver a cara dela. Seria melhor ter visto o vídeo das câmeras de segurança, em vez de ouvir o áudio da conversa, mas aquilo já bastava. Eu conhecia minha esposa, sua voz e seu jeito de falar, seu temperamento, e sabia que nada despertava mais sua ferocidade do que a necessidade de me defender. Durante o pouco tempo que estávamos juntos, Eva teve enfrentamentos cara a cara com Corine na casa dela, com minha mãe em várias ocasiões, com Terrence e Lucas no consultório dele, e agora com sua esposa no meio da rua. Eu sabia que ela se sentia na obrigação de fazer aquilo, por isso permiti que fosse em frente. Eu não precisava de ninguém para me defender, sabia me virar muito bem, foi o que sempre tive que fazer, mas era bom sentir que não estava mais sozinho, e era melhor ainda saber que Eva era capaz de enfrentar a loucura de frente e ainda levar a melhor. Ela é uma leoa, eu me virei para ele, eu mesmo tenho marcas de seus arranhões. Os ombros carregados de tensão de ângulos relaxaram um pouco, ela vai ficar do seu lado. Se meu passado vier a público, eu sei. Depois de dizer aquelas palavras, parei de pensar no quanto eram verdadeiras. Houve momentos em nosso relacionamento em que não tive certeza de que continuaria com Eva. Eu a amava e não duvidava de seu amor por mim. Porém, por mais que aos meus olhos ela fosse perfeita, Eva tinha seus defeitos. Duvidava de si mesma com frequência demais. Às vezes achava que não tinha forças para lidar com certas situações. Quando sentia que sua independência e o tratamento igualitário que exigia estavam sendo ameaçados fugia para se proteger. Meu olhar se voltou para a foto dela na minha mesa. As coisas tinham mudado, mas não fazia muito tempo. Ela me levara ao limite afastando-me da única coisa sem a qual eu não conseguia viver. Sua companhia. Eu me debrucei sobre aquele abismo contra minha vontade para conseguir tê-la de volta. Como resultado, Eva não encarava mais nosso casamento como uma associação entre duas individualidades e sim como uma fusão. Meu ressentimento inicial já não existia mais. Eu faria tudo de novo para mantê-la ao meu lado, sem precisar ser forçado a isso. Ela gosta do que tem a oferecer dessa estabilidade, falei mais para mim mesmo do que para Angus. Não, se eu perdesse tudo, ainda ficaria ao meu lado. Quer ficar comigo, por mais pirado que eu seja. O dinheiro, a fama, não eram importantes para ela. Você não é pirado, rapaz, é um partidão, isso sim. Angus abriu um sorriso malicioso e fez besteiras com as garotas, mas quem não fez? É difícil dizer não quando se é bonitão e elas se jogam aos seus pés. Seus comentários me divertiram e afastei meus pensamentos de Annie Lucas. Tanta preocupação não levaria a nada. Angus era bom no que fazia. Eu ia me concentrar na minha esposa e na nossa vida naquele momento. Onde Eva está agora? Perguntei. Raul está indo com ela à academia de Parker Smith no Brooklyn. Balancei a cabeça, ciente de que Eva precisava aliviar o estresse. Obrigada, Angus. Meu celular vibrou sobre o vidro escuro da mesa. Olhei para o aparelho, esperando ver o rosto de Eva, mas encontrei o de Ireland, minha irmã. Depois de uma pontada familiar de desconforto, algo levemente parecido com pânico, atendi. Eu não via nenhum motivo para me envolver na vida de minha irmã adolescente, mas Eva achava muito importante por alguma razão, e eu fazia por ela. Irland, aqui devo a honra. Didion, ela soluçou violentamente e sua voz saiu estrangulada pelas lágrimas. Imediatamente fiquei tenso, sentindo uma fúria subir pela minha espinha. O que foi? Cheguei da escola hoje, e papai estava me esperando. Eles vão se separar. Fui para trás da mesa e me joguei sobre a cadeira. A raiva logo passou. Ela continuou falando, sem me dar tempo para dizer algo. Não entendo, ela disse aos prantos. Duas semanas atrás estava tudo bem, aí eles começaram a discutir o tempo todo, e papai foi para um hotel. Aconteceu alguma coisa, mas ninguém quer me contar o que foi. Mamãe não para de chorar. Papai não, mas os olhos dele estão sempre vermelhos. Senti um nó no estômago outra vez. Minha rangue sobre as mentiras de Terrence Lucas, o acobertamento do crime de seu cunhado, sobre minha mãe ter se recusado a acreditar em mim, a lutar por mim, a me salvar. Ah, Irlande, você acha que papai está tendo um caso? É tudo culpa dele. Mamãe disse que ele está confuso, que vai voltar ao normal, mas eu acho que não. Ele parece estar decidido. Você não pode falar com ele? Segurei o telefone com força. E dizer o que? Alô, Cris, desculpa por ter sido estuprado e sua mulher não ter lidado bem com isso. Que chato o divórcio. E se você a perdoasse e os dois vivessem felizes para sempre? Só de pensar em Cris seguindo novamente com sua vida e seu casamento, como se nada tivesse acontecido, fiquei possesso de raiva. Alguém sabia de tudo. Isso importava. eu não conseguia viver em paz com o acontecido, como eu. Nem se fosse capaz de mudar aquilo, eu tentaria. Uma parte pequena e fria de mim gostou de saber. Finalmente. Não deve ter alguma coisa que você possa falar, Didion. As pessoas não vão de apaixonadas a divorciadas em menos de um mês. Deus do céu. Esfreguei a nuca, sentindo uma dor fortíssima me atormentando. Eles podem fazer terapia. Tive que segurar uma risada ácida e cruel. Foi na terapia que tudo começou. Que ironia sugerir que eles buscassem justamente esse tipo de ajuda. A Irland fungou. Mamãe disse que papai sugeriu, mas ela não quer fazer. Deixei uma risadinha escapar, o que o doutor Peterson diria se soubesse o que se passava na cabeça dela. Ficaria com pena, enojado, furioso. Talvez não sentisse nada. E não era diferente de nenhuma outra criança molestada. E ela não era diferente de nenhuma outra mãe fraca e egoísta. Lamento a Irland. Me lamentava mesmo, muito mais do que era capaz de expressar. Como ela se sentiria a meu respeito se soubesse que a culpa era minha. Talvez me odiasse também, como Christopher nosso irmão. Aquele pensamento me deixou um aperto terrível no peito. Christopher não me suportava, uns amava a Irland e tinha interesse no bom relacionamento entre seus pais. Eu era o estranho no ninho, sempre havia sido. Você conversou com Christopher? Ele está arrasado, assim como mamãe. Quer dizer, eu estou abalada, mas eles. Nunca vi os dois assim. Eu me levantei de novo, inquieto demais para ficar sentado. O que eu faço, Eva? O que eu posso dizer? Por que você não está aqui quando mais preciso? Seu pai não está tendo um caso, falei, oferecendo o único consolo de que era capaz. Não faz o tipo dele. Então por que pedir o divórcio? Soltei o ar com força. Por que as pessoas se separam? Depois de tantos anos, ele decide do nada que não está feliz e se manda? Ele sugeriu terapia e ela não aceitou. Então é culpa dela que de repente ele resolva que não quer mais continuar casado? A voz era de Airelande, mas as palavras eram de minha mãe. Se você está procurando alguém impor a culpa, não tenho como ajudar. Você não está nem aí para o casamento deles. Deve estar me achando uma idiota por ficar tão chateada com isso nessa idade. Não é verdade. Você tem todo o direito de estar chateada. Olhei para a porta do escritório quando Scott apareceu, fazendo um gesto afirmativo quando ele bateu no relógio com o dedo. Em seguida voltou para sua mesa. Então ajuda a dar um jeito nisso Didion. Ela começou a chorar de novo. Soltei um palavrão mentalmente, detestando ouvi-la sofrer tanto e sabendo que o responsável era eu. Querida, você não pode pelo menos tentar falar com eles. Fechei os olhos com força. O problema era eu, o que tornava impossível ser parte da solução, mas aquilo eu não podia contar. Vou ligar para eles. Obrigada. Ela afungou de novo. Te amo. Soltei um ruído baixo, empaquetado por aquelas palavras. A Aireland desligou antes que eu pudesse responder, deixando em mim uma sensação de oportunidade perdida. Pus o celular sobre a mesa e me segurei para não jogá-lo longe. Scott abriu a porta e enfiou a cabeça para dentro. Está tudo pronto na sala de reuniões. Estou indo. E o Sr. Vidal pediu para ligar quando puder. Concordei com gesto de cabeça, mas grunhindo por dentro ao ouvir o nome de meu padrasto. Vou ligar. Era quase nove da noite quando Raul mandou uma mensagem para avisar que Eva estava subindo para a cobertura. Saí do escritório e fui recebê-la no hall de entrada. Ergui as sobrancelhas de surpresa quando ela entrou com uma caixa nas mãos. Raul vinha logo atrás com uma bolsa de lona. Eva sorriu quando peguei a caixa nas mãos. Trouxe algumas coisinhas para invadir seu espaço. Pode invadir a vontade, respondi, cativado pelo brilho malicioso em seus olhos acinzentados. Raul pôs a bolsa no chão da sala e saiu em silêncio, deixando nós dois a sós. Segui Eva com um olhar, observando sua calça jeans preta agarrada com uma camiseta de seda larga por dentro. Estava usando sapatos baixos, o que a deixava com quase trinta centímetros a menos que eu. Seus cabelos estavam caídos sobre os ombros, emudurando o rosto já sem maquiagem. Ela jogou a bolsa na poltrona perto da porta. Quando tirou os sapatos perto da mesa de centro, virou-se para mim, olhando para meu peito descoberto e minha calça de pijama de seda. Você disse que ia se comportar, garotão. Bom, considerando que ainda nem beijei você, acho que dá para dizer que estou me comportando muito bem. Fui até a mesa da sala de jantar e coloquei a caixa lá. Quando espiei dentro, vi algumas fotos emolduradas e embrulhadas em plástico bolha. Como foi o jantar? Estava gostoso. Seria melhor se Tatiana não estivesse grávida, mas acho que isso está fazendo Carrie pensar na vida e amadurecer um pouco, o que é bom. Eu sabia que era melhor não expressar minha opinião a respeito, então só balancei a cabeça. Quer que eu abra um vinho? O sorriso dela iluminou o ambiente, seria ótimo. Quando voltei para a sala, instantes depois, encontrei o aparador da lareira decorado com uma nova seleção de fotos. A montagem que dei para ela por na mesa do trabalho estava lá, com imagens novas nossas juntos. Havia também fotos de Carrie, Monica, Stanton, Victor e Ireland, além de uma imagem moldurada de meu pai e eu na praia muito tempo antes. Eu tinha mostrado a ela quando assinamos o contrato da compra da casa na praia da Carolina do Norte. Dei um gole não havia objetos pessoais na minha sala de estar, então se tratava de alguma alteração profunda. Ela compôs um mosaico vivo e colorido de porta retratos que atraía a vista. Seus instintos de solteiro estão começando a agir? Provocou Eva, pegando a taça que ofereci. Lancei para ela um olhar divertido. É tarde demais para ficar com medo. Tem certeza? Estou só começando. Já era hora. Tudo bem, então. Ela deu de ombros e deu um gole no pinot no ar que escolhi. Eu ia acalmar você com uma chupada se começasse a surtar. Meu pênis endureceu imediatamente. Agora que você tocou no assunto, estou até soando frio. Uma bola de pelo saiu de debaixo da mesa, dando meu susto tão grande que quase derrubei o vinho tinto no tapete Albumson. O que é isso? A bolinha se sacudiu e se revelou um cachorrinho pouco maior que meu sapato, cambaleando sobre as perninhas trêmulas. Era na maior parte preto e marrom, com uma barriga branca e orelhas enormes, balançando ao lado de uma carinha toda acesa de alegria e empolgação. É seu, disse minha esposa com a voz risonha. Não é uma graça? Sem saber o que falar, vi o cãozinho chegar até meus pés e começar a lamber meus dedos. Ah, ele gostou de você. Ela pôs a taça na mesa, de centro e se ajoelhou, estendendo o braço para acariciar a cabecinha do filhote. Confuso, olhei ao redor e me dei conta do que tinha deixado escapar. A bolsa de lona tinha buracos de ventilação cobertos com tela na parte superior e nas laterais. Você precisa ver a sua cara. Eva deu uma risada e pegou o cachorro no colo antes de ficar de pé. Ela tirou a taça de minha mão e me entregou o filhote. Sem escolha, peguei a bola de pelo inquieta, marcando as costas para trás quando ele começou a claro que pode. Não quero. Claro que quer. Eva não. Ela levou meu vinho até o sofá e se sentou sobre as pernas dobradas. Agora a cobertura não vai mais parecer tão vazia até eu me mudar para cá. Eu a encarei. Não preciso de um cachorro, preciso de uma esposa. Agora você tem as duas coisas. Ela deu um gole na minha taça e lambeu os lábios. Qual vai ser o nome dele? Não posso ter um cachorro, repetir. Eva me olhou com serenidade. É um presente de aniversário de casamento você não pode devolver. Aniversário de casamento? Amanhã faz um mês que casamos. Ela se recostou no sofá e me olhou com cara de tesão. Estava pensando em ir até a casa de praia comemorar. comemorar como? Acesso total. Fiquei de penis duro na hora e ela percebeu. Eva acariciou com os olhos a ereção que enchia minha calça. Estou morrendo de idion. Ela murmurou com os lábios e o rosto vermelho. Queria esperar, mas não consigo. Preciso de você. É o nosso aniversário de casamento. Se nem nessa data a gente puder fazer amor e ficar a sós sem complicações, então não acho que tem que ser assim. Eu a encarei. Ela abriu um sorrisinho. Se é que isso faz algum sentido. O cachorrinho lambria freneticamente meu rosto, mas eu mal notei, com toda a minha atenção voltada para Eva. Ela vivia me surpreendendo e das melhores maneiras possíveis. Já decidi qual vai ser o nome dele. Qual? Lucky. Ele me traz sorte. Eva deu uma risada. você é mesmo um tarado garotão. Quando Eva foi para casa, havia gaiolas de cachorro novinhas no meu quarto e no meu escritório e comedoros e bebedoros na cozinha. A ração para filhotes tinha ficado em um pote com tampa de fechamento hermético na dispensa e havia caminhas espalhadas pela casa. Havia até um tapete de grama falsa onde Lucky deveria urinar. Isso quando não se aliviava nos meus tapetes de valor inestimável, como fizera pouco antes. Outros itens que incluíam biscoitos, brinquedos e spray odoríferos tinham sido deixados no hall de entrada perto do elevador, o que indicava que Eva havia recrutado Raul e Angus em seu plano de me arrumar um animal de estimação. Olhei para o filhote, sentado aos meus pés, encarando-me com olhinhos suaves e escuros, repletos de um sentimento que parecia ser de adoração. O que eu vou fazer com o cachorro? O rabo de Lucky balançava com tanta força que seu traseiro inteiro tinha que se movimentar no mesmo ritmo. Quando fiz a Eva essa mesma pergunta, ela me contou o que tinha planejado. Lucky iria comigo para o trabalho, então Angus o levaria para uma creche de animais. Quem sabia que existia uma coisa dessas? E o apanharia depois, quando ele voltasse para casa comigo. A verdadeira resposta estava no bilhete que ela deixou no meu travesseiro. meu querido moreno perigoso, os cachorros são ótimos entendedores da natureza das pessoas. Com certeza seu lindo Beagle vai idolatrar você tanto quanto eu, porque vai conseguir enxergar o mesmo que vejo, seu caráter protetor, sua consideração e sua lealdade. Você é o macho alfa, sem tirar nem por, então ele vai saber obedecer, ao contrário de mim. Você vai gostar disso. E você vai se acostumar com a ideia de ser amado incondicionalmente por ele, por mim e por todo o mundo que faz parte de sua vida. Para sempre sua, senhora Cross. Erguendo-se nas patas de traseiras, Lucky pôs as dianteiras na minha canela e choramingou baixinho. Você é uma criaturinha bem carente, não? Peguei no colo e resolvi tolerar as inevitáveis lambidas no rosto. Ele ainda estava com um pouco do perfume de Eva, então o aproximei do nariz para sentir seu cheiro. Nunca senti vontade de ter um animal de estimação. Por outro lado, também nunca quisera ter uma esposa, o que tinha se revelado a melhor coisa que acontecer na minha vida. Afastei um pouco Lucky para observá-lo com mais com umas placas de metal com as palavras Feliz aniversário. Em seguida a data em que nos casamos, então eu não tinha como me livrar dele. Estamos presos um ao outro, eu disse para o cachorro, o que o fez latir e abanar o rabo com ainda mais força. Pode ser ainda pior para você do que para mim. Sentado no meu quarto sozinho, ouço gritos de minha mãe. Meu pai fala com ela e então começa a berrar também. Eles ligaram a televisão antes de bater a porta do quarto, mas não é o suficiente para encobrir a briga. Ultimamente eles brigam o tempo todo. Pego o controle de meu carrinho preferido e começo a batê-lo na parede sem parar. Não ajuda em nada. Minha mãe e meu pai se amam. Ficam se olhando durante um tempão, sorrindo, como se não tivesse ninguém ao redor. Vivem se tocando, dando as mãos, se beijando. Eles se beijam muito. É nojento, mas é melhor que os gritos e choros das últimas semanas. Até meu pai, que está sempre rindo da triste. Seus olhos estão vermelhos o tempo todo, e ele não faz abarbadias. Estou com medo de que se separem, como os pais do meu amigo Kevin. O sol se põe, mas a briga não acaba. A voz de minha mãe está rouca e áspera por causa do choro. Ouço o som de vidro se quebrando. Alguma coisa pesada se choca contra a parede e me assusta. Faz tempo que almocei e meu estômago está roncando, mas não sinto fome, sinto vontade de vomitar. A única luz no meu quarto vem da televisão, mas está passando um filme chato. Ouço a porta do quarto de meus pais abrir e fechar. Alguns minutos depois, a porta da frente abre e fecha também. O apartamento fica em silêncio de um jeito que me provoca ainda mais ânsia de vômito. Quando a porta de meu quarto enfim se abre, minha mãe aparece como uma sombra contra a luz. Ela me pergunta por que estou no escuro, mas não respondo. Estou brava com ela por tratar meu pai tão mal. Ele nunca começa as brigas e sempre ela. Por causa de alguma coisa que viu na televisão ou no jornal ouviu dizer. Estou falando mal dele dizendo coisas que não sei que são mentiras. Meu pai não é mentiroso disso. Não deveria dar ouvidos a gente que não conhece tão bem quanto nós. Didion minha mãe acende a luz e eu levo um susto. Ela está mais velha. Cheira a leite azedo e talco. Meu quarto está diferente. Meus brinquedos não estão mais lá. O carpete sob meus pés viram tapetes sobre um piso de pedra. Minhas mãos estão maiores. Eu me levanto e estou do tamanho dela. Que? Esbravejo cruzando os braços. Você precisa parar com isso. Ela limpa as lágrimas que escorrem dos olhos. Não pode continuar se comportando assim. Saia daqui. O buraco no meu estômago se amplia, fazendo a palma das minhas mãos suar e me obrigando a cerrar os punhos. Essas mentiras precisam acabar. Temos uma vida nova agora, uma vida boa. Cris é um cara legal. Isso não tem nada a ver com Cris, respondo, querendo bater em alguma coisa. Não deveria ter aberto a boca. Não sei porque pensei que alguém fosse acreditar em mim. Você não pode. Eu me sentei na cama ofegante, rasgando violentamente o lençol que segurava entre as mãos. Demorou um tempinho para minha cabeça parar de latejar e eu enfim ouvir o latido incessante que me acordara. Esfregando o rosto soltei um palavrão e levei um susto quando vi Lucky escalando o edredom e subindo na cama. Ele pulou em cima de me batendo as patas no meu peito. Puta que pariu calma. Ele choramingou e se aninhou no meu colo fazendo com que eu me sentisse um babaca. Eu o abracei contra meu peito suado desculpa murmurei acariciando sua cabeça. Fechando os olhos recostei-me na cabeceira da cama tentando acalmar meu coração. Levou alguns minutos o mesmo tempo que demorei para perceber que acariciar Lucky me ajudava naquele processo. E comigo mesmo estendendo a mão para pegar meu telefone no criado mudo. Eram mais de duas da manhã o que me fez hesitar e eu precisava ser forte aguentar a bronca sozinho. Mas muita coisa tinha mudado desde que ligara pela primeira vez para Eva para falar de um pesadelo e para melhor. Drogue sensual está tudo bem? Melhor agora que estou ouvindo sua voz. Problemas com um cachorro ou um pesadelo ou só está sendo safado? Uma sensação de calma tomou conta de mim. Eu tinha me preparado para uma reprimenda. Uma manzela ia pegar leve comigo. Mais uma razão para tentar proporcionar a ela o que ela queria, apesar de meu primeiro instinto não ser aquele. vez as três coisas. Certo, ouviu o farfalhar dos lençóis. Vamos começar pela primeira coisa, garotão. Se eu tranco a gaiola, Lucky fica choramingando e não consigo dormir. Ela deu uma risada. Você é o meu lenga. Lucky é perfeito para você. Ele está no escritório? Não, ele fica latindo lá e não consigo dormir. Acabei só fechando a porta da gaiola sem trancar e ele sossegou. Ele não vai aprender a controlar o xixi se não ficar preso na gaiola. Olhei para o pequeno Beagle que dormia no meu colo. Ele me acordou no meio de um pesadelo. Acho que foi de propósito. Eva ficou em silêncio por um instante. Conta mais. Ela me escutou com atenção. Ele já estava tentando subir na cama ir. Ainda é muito pequeno e a cama é alta demais. Mas ele escalou as cobertas para me acordar. Ouvi um suspiro do outro lado da linha. Acho que ele também não consegue dormir com barulho. Demorei um instante para entender então derrisada. O estresse causado pelo sonho se dissipou como fumaça assoprada pela brisa. Me deu uma vontade terrível de pôr você no colo e bater na sua bunda agora meu anjo. Ela respondeu em tom divertido. Então tenta para ver o que acontece. Eu sabia o que ia acontecer mas ela se recusava a aceitar a ideia por enquanto. Voltando ao seu sonho ela murmurou sei que já falei isso antes mas vamos repetir acho que você precisa conversar sobre hang com sua mãe de novo sei que vai ser difícil mas preciso ser feito não vai mudar nada você não tem como saber tenho sim eu me 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 soltou um grunhido de protesto tem alguma tem uma coisa que não contei mais cedo Cris perdiu o divórcio que quando não sei a Irland me contou conversei com Cris depois do trabalho mas ele só falou sobre o acordo pré-nupcial e me avisou que queria fazer algumas concessões voluntárias não conversamos sobre o motivo de ele querer acabar com o casamento você acha que é porque descobriu a verdade sobre Hang só tem um suspiro contente por poder conversar sobre aquilo com ela acho que seria uma coincidência incrível se isso não tivesse nada a ver com a história uau ela limpou a garganta acho que gostou muito do seu padrasto eu não era capaz de dizer como me sentia em relação a Cris pois não sabia quando penso em como minha mãe deve estar chateada posso até ver Eva já aconteceu antes eu sei eu sei que vou detestar ver minha mãe assim fico magoado quando acontece você ama sua mãe isso é bom eu amava Eva por sua capacidade de não me julgar por sua devoção impossível de qualificar aquilo me deu coragem para dizer também fico contente com isso que tipo de cuzão ia gostar de ver a mãe sofrer houve uma longa pausa você ficou magoado com ela e ainda está é um instinto natural querer fazer com que a pessoa sofra mas acho que você está contente por ter um defensor alguém que diga que o que você sofreu não é aceitável fechei os olhos se existia alguém que me entendia era minha esposa quer que eu volte para ir ela perguntou quase respondi que não minha rotina depois de um pesadelo era tomar um banho demorado e me afundar no trabalho era maneira que conheci de lidar com aquilo mas em pouco tempo ela estaria morando comigo compartilhando toda a minha vida e era aquilo que eu precisava embora não estivesse totalmente pronto eu tinha que começar a fazer alguma coisa maior do que isso porém era minha necessidade da companhia dela naquele momento eu queria poder vê-la sentir seu cheiro sua proximidade vou buscar você respondi só vou tomar um banho mando uma mensagem antes de sair certo vou estar pronta te amo Didion respirei fundo e deixei as palavras fluírem também te amo meu anjo despertei de novo ao sentir a luz do sol sentindo-me descansado apesar das horas que passei acordado quando me espreguicei senti alguma coisa quente peluda no meu braço depois uma língua passando pelo meu bíceps abrindo os olhos dedicara com Lucky você não consegue manter essa coisa dentro da boca Eva rolou e sorriu ainda sem abrir os olhos dá para entender você é uma delícia então traz a sua língua para cá ela virou a cabeça para mim e abriu os olhos seus cabelos estavam bagunçados seu rosto estava vermelho peguei Lucky antes de me virar de lado apoiando a cabeça em uma das mãos olhei para minha esposa sonolenta sentindo um raro contentamento só de poder começar o dia com ela na cama a verdade era que eu não deveria ter me arriscado Eva não tinha visto o estado em que ficara o lençol pois eu o trocara antes de ir buscá-la mas aquilo era só um exemplo do estrago que eu podia causar enquanto dormia nem Lucky nem Eva estavam seguros comigos durante o sono o fato de que nunca havia tido mais do que um pesadelo por noite não significava que podia abusar da sorte nem o fato de que sentia uma saudade violenta de Eva eu também queria passar a noite com ela que bom que você ligou ela murmurou estendi a mão e fiz carinho seu rosto com o dedo foi bom mesmo Eva se mexeu e beijou minha mão ela viu que havia de pior em mim e mesmo assim me amava cada vez mais eu já tinha desistido de questionar seus motivos só precisava fazer por merecer estava disposto a isso tinha vida inteira pela frente para me dedicar a Eva você não está planejando nenhuma outra emboscada hoje né perguntei não ela se espreguiçou atraindo meu olhar para seus seios grandes que esticavam tecido da blusa de algodão mas se alguém quiser me emboscar pode vir coloquei Lucky no chão e puxei Eva para mais perto rolando para cima dela suas pernas se abriram instintivamente e me acomodei sobre seu corpo remexendo os quadris para esfregar meu pênis na sua vagina ela soltou um suspiro e segurou meus ombros arregalando os olhos eu não estava me referindo a você garotão não sou alguém enterri o rosto em seu pescoço acariciando com o nariz seu cheiro era divino suave doce muito sexy de pênis duro eu me esfreguei nela sentindo calor através de sua calcinha e da minha calça de seda ela se derreteu para mim daquela maneira que me deixava ferozmente excitado não Eva murmurou ficando bem séria depois apertou minha bunda cravando as unhas em mim você é o cara a combinação perfeita para mim por mais feminina e luxuriosa que Eva fosse ela tinha ficado mais forte treinando o grave maga aquilo me deixava com tesão baixei a cabeça roçando a boca nela meu coração disparou lutando para aceitar o que Eva significava para mim a maneira como fazia com que me sentisse era algo novo que jamais se tornaria rotineiro talvez fosse por isso que eu tivesse passado por tanta coisa para aprender a dar valor a Eva quando a encontrasse eu jamais deixaria de valorizá-la uma língua que não era da minha esposa começou a roçar a lateral de meu corpo fazendo cócegas em mim tive um sobressalto e soltei um palavrão Eva deu uma risada olhei feio por cima do ombro para o responsável que saltitava de alegria abanando o rabo sem parar você já está abusando da sorte Lucky Eva deu uma risadinha ele está ajudando a você a manter a promessa de se comportar voltei meu olhar para minha esposa cujas unhas continuavam cravadas na minha bunda desde que você se comporte também Eva afastou as mãos e as ergueu acima da cabeça balançando os dedos seu olhar era de citação e sua respiração parecia acelerada por entre os lábios semiabertos ela estremeceu sobre meu corpo sua pele queimando seu desejo aplacou minha necessidade furiosa seu comprometimento com a espera agora que eu entendi o motivo deu forças para me conter era fisicamente doloroso me afastar dela seu gemido baixinho de angústia ecoava dentro de mim refletindo meus sentimentos eu me deitei de costas e fui imediatamente submetido a um banho de língua oferecido por Lucky ele adora você Eva ficou de lado e estendeu a mão para acariciar suas orelhas aquilo teve um efeito benéfico de atrair a atenção dele para ela a risada que Eva soltou quando Lucky começou a lambê-la no rosto me fez sorrir apesar de meu pênis doer de tão duro eu poderia reclamar do cachorro da falta de sexo e de sono e de muito mais coisas mas na verdade minha vida estava próxima da perfeição mantive-me ocupado a manhã toda no trabalho o lançamento do novo console da Gen10 aconteceria em breve e apesar de todas as especulações conseguimos manter em segredo o componente da realidade virtual a tecnologia vinha se desenvolvendo rapidamente mas as indústrias cross estavam anos à frente da concorrência eu tinha informações de fontes seguras de que o phase 1 da Lan Corp era apenas um aprimoramento da versão anterior com visual e velocidade superiores seria capaz de competir com a geração anterior do dianteiro mas só isso pouco antes do almoço tirei um tempo para ligar para minha mãe dígio ela soltou um suspiro trêmulo então você ficou sabendo sim lamento dava para sentir que ela estava sofrendo se precisar de alguma coisa é só me falar foi Cris que do nada concluiu que não estava feliz com nosso casamento ela falou amargurada e é tudo culpa minha é claro amenizou o tom de voz mas falei com firmeza sem querer parecer insensível mas não estou interessado nos detalhes como você está converse com ele seu apelo era sincero sua voz ficou embargada diga que está cometendo um erro fiquei pensando no que responder o apoio que estava oferecendo era financeiro não emocional não havia mais um componente emocional na minha relação com ela mesmo assim me peguei dizendo você não pediu meu conselho mas vou falar assim mesmo talvez seja melhor fazer terapia houve uma pausa não acredito que justamente você está me sugerindo isso só estou sugerindo o que deu certo para mim meu olhar se voltou para a fotografia de minha esposa como acontecia várias vezes durante o dia Eva sugeriu a terapia de casal assim que começamos a namorar ela queria que nosso relacionamento evoluísse eu queria ficar com ela então concordei no início estava fazendo só por fazer mas agora posso dizer que realmente vale a pena foi ela que começou tudo isso minha mãe se bilou você é um homem inteligente Didion mas não consegue entender o que Eva está fazendo e essa é minha deixa para me despedir mãe respondi antes que ela me irritasse ligue se precisar de alguma coisa desliguei e virei lentamente a cadeira a decepção e a raiva que sempre acompanhavam minhas interações com ela estavam lá mas eu me senti mais consciente do processo daquela vez talvez por ter sonhado com minha mãe pouco tempo antes revivendo o momento em que me dei conta de que jamais ficaria do meu lado já que ela preferia deliberadamente fazer vista grossa por motivos que eu nunca seria capaz de entender durante anos procurei desculpas para ela criei dezenas de razões para sua recusa em me defender tentando me consolar até que percebi que ela estava fazendo a mesma coisa só que no sentido inverso inventando histórias que explicassem porque eu estaria mentindo para conseguir conviver com sua decisão de fingir que aquilo nunca tinha acontecido então eu parei ela foi um fracasso como mãe mas preferia acreditar que eu fora um fracasso como filho eu continuava acreditando naquilo quando fiquei de frente para a mesa de novo peguei o telefone e liguei para meu irmão o que você quer ele perguntou quando atendeu dava para imaginar a contrariedade em seu rosto que era bem diferente do meu dos três filhos de minha mãe Christopher era o único mais parecido com o pai do que com ela sua má vontade teve o efeito previsível de me fazer querer provocá-lo o prazer de ouvir sua voz o que mais seria pare com essa bobagem Didion você ligou para se gabar seu desejo enfim virou realidade recostando-me na cadeira olhei para o teto eu até diria que lamento muito pela separação dos seus pais mas você não acreditaria então não vou perder tempo só vou dizer que se precisar de mim é só pedir vai para o inferno e ele desligou tirei o aparelho do ouvido e mantive suspenso por um momento ao contrário do que Christopher acreditava não era verdade de que eu nunca tinha gostado dele houve um tempo em que eu considerar uma presença bem-vinda na minha vida durante um curto período eu enfim tiver um companheiro o irmão a animosidade que sentia no momento não era justificada mas mesmo assim estava disposto a cuidar dele e não deixá-lo afundar Christopher querendo ou não encaixei o fone de volta no gancho e voltei ao trabalho afinal não podia ter nenhum assunto pendente para o final de semana que eu pretendia passar completamente isolado com minha mulher fiquei observando com atenção o Dr. Patterson sentado bem à vontade diante de mim ele usava uma camisa branca por dentro da calça jeans escura e larga mais informal do que nunca eu me perguntei se tinha sido uma escolha deliberada um esforço para parecer o mais inofensível possível agora que ele sabia de meu histórico com a terapia entendi o motivo porque eu considerava uma ameaça como foi seu final de semana em Westport ele perguntou ela ligou para você antes quando Eva queria garantir que eu discutisse algo na terapia avisava o Dr. Patterson com antecedência eu não gostava daquilo mas era uma ação motivada pelo amor que ela sentia por mim então não havia do que reclamar não ele abriu um sorriso gentil quase carinhoso vi fotografias de vocês dois aquilo me surpreendeu não sabia que você acompanhava os tabloides minha esposa tem esse hábito ela achou as fotos românticas e me mostrou sou obrigada a concordar vocês pareciam bem felizes estamos você se dá bem com a família de Eva eu me ajeitei no sofá apoiando-me no braço conheço Richard Stanton há muitos anos e Mônica há um tempinho parceiros de negócios e conhecidos são bem diferentes de sogros sua capacidade de percepção me incomodava mesmo assim resolvi ser sincero foi estranho mais do que deveria mas consegui lidar com isso o sorriso do Dr. Patterson se ampliou como você lidou com a situação eu me concentrei em Eva então você manteve distância dos demais não mais do que o habitual ele fez algumas anotações do tablet aconteceu alguma coisa desde que conversamos na quinta abriu um sorriso ela me comprou um cachorro um filhote ele guia os olhos para mim parabéns dei de ombros foi Eva quem providenciou tudo o cachorro é dela então não ela comprou todos os acessórios e jogou o cachorro no meu colo é um compromisso e tanto ele vai ficar bem os animais são autossuficientes quando precisam como ele pareceu esperar que eu dissesse mais resolvi mudar de assunto meu padrasto pediu o divórcio o Dr. Patterson inclinou a cabeça enquanto me observava passamos dos novos sogros para o cachorro e para o fim do casamento de seus pais em poucos minutos são muitas mudanças para alguém que gosta das coisas bem estruturadas aquilo era óbvio então eu não disse nada você parece estar absolutamente tranquilo Didion é porque as coisas estão indo bem com Eva excepcionalmente bem o contraste entre aquela sessão e a da semana anterior eram marcantes poucos dias antes eu estava em pânico por causa da separação apavorado com a perspectiva de perdê-la para sempre eu me lembrava claramente dos sentimentos que me agustiavam mas não conseguia acreditar na velocidade com que se desfizeram não me reconhecia mais naquele homem desesperado não parecia eu ele balançou a cabeça de leve como você qualifica as três coisas que mencionou em ordem de importância depende de sua definição de importância muito bem qual delas tem o maior maior impacto na sua vida o cachorro ele tem nome tive que conter um sorriso o Lucky o Dr. Patterson anotou isso por algum motivo você compraria um animal de extinimação para Eva fiquei desconcertado com a pergunta e respondi sem pensar a respeito não por que não pensei um pouco mais sobre a questão como você mencionou é um compromisso e tanto está incomodado por ela ter assumido esse compromisso por você não você tem alguma foto do Lucky franzia a testa não aonde você quer chegar com isso ainda não tenho certeza ele pôs o tablet de lado e me encarou pense comigo um pouquinho certo ter um animal de estimação é uma grande responsabilidade comparável a adotar uma criança eles dependem de você para ter comida abrigo companhia e amor no caso dos cachorros isso é ainda mais válido do que com os gatos e outros bichos foi o que me disseram respondi secamente você tem uma família biológica e uma família por associação mas mantém distância de ambos o que acontece com elas não tem muito impacto sobre você porque não permite isso elas provocam distúrbios na ordem de sua vida então você preserva uma distância segura não vejo nada de errado com isso com certeza não sou o único a dizer que a verdadeira família é aquela que a gente escolhe quem você escolheu além de Eva eu eu não tive escolha eu a imaginei na minha mente exatamente como estava da primeira vez que a vi vestida para malhar-se maquiagem as roupas justíssimas coladas ao corpo assim como milhares de outras mulheres em Manhattan uma sua presença me atingiu como um raio antes mesmo que ela me notasse minha preocupação é que Eva se torne uma válvula de escape para você disse o doutor Patterson você encontrou alguém que o ama e que confia em você alguém que o apoia ele dá forças em diversos sentidos sente que ela é a única pessoa capaz de entender você as circunstâncias colaboraram para ela ser essa pessoa sim mas ela não é a única ele rebateu gentilmente li as transcrições de alguns discursos seus você conhece bem as estatísticas sim eu sabia que cada que uma em quatro mulheres já tinha sofrido abuso sexual aquilo não mudava o fato de que nenhuma delas era capaz de despertar os sentimentos que Eva florava em mim se está querendo provar alguma coisa diga logo quero que você tenha em mente que existe uma tendência que existe uma tendência a se isolar com Eva deixando todos os demais de fora perguntei se você daria um animal a ela porque não consigo imaginar que fizesse isso uma atitude como essa desviaria o foco da atenção e do afeto dela de você ainda que levemente enquanto seu foco é concentrado apenas nela comecei a batucar com os dedos no braço do sofá isso não é incomum nos recém-casados é incomum em você ele se inclinou para frente Eva explicou porque pegou o Lucky hesitei pois preferia manter as coisas mais íntimas só para mim ela quer que eu tenha mais amor incondicional na vida ele sorriu e com certeza adoraria receber o mesmo em troca Eva teve que insistir demais para que você se abrisse tanto para ela como para mim agora você está conseguindo ela quer que se abra para os outros também quanto maior for seu círculo de relações íntimas mais feliz ela vai ficar Eva quer que você faça parte disso e que não a afaste de todos soltei um suspiro longo e profundo ele tinha razão por mais que eu detestasse admitir o Dr. Patterson se recostou outra vez e voltou a fazer anotações no tablet dando-me um tempo para observar ou absorver o que dissera resolvi perguntar algo que estava na minha cabeça fazia tempo quando contei sobre o Hang ele voltou sua atenção para mim sim você não pareceu surpreso e você quer saber porquê a gentileza era evidente em seu olhar existem alguns sinais claros eu poderia dizer que consegui deduzir mas não seria verdade senti meu celular vibrar no bolso mas o ignorei apesar de saber que havia poucas pessoas que não caíam no filtro de chamadas que eu usava durante as sessões com o Dr. Patterson conheci Eva assim que ela se mudou para Nova York ele continuou ela me procurou me perguntou se era possível que dois sobreviventes de abuso sexual tivessem uma relação saudável poucos dias depois você me procurou e me perguntou sobre minha disponibilidade para sessões exclusivas além daquelas que faria com Eva minha pulsação acelerou eu ainda não tinha contado a ela só falei depois de começar a vir aqui por um tempo mas havia os pesadelos que estavam ficando cada vez piores meu celular vibrou de novo e eu o tirei do bolso com licença era Angus estou na frente do consultório dizia a primeira mensagem é urgente dizia a segunda senti um frio na espinha Angus não me interrompia sem uma boa razão fiquei de pé vou ter que encerrar a sessão mais cedo hoje ele pôs de lado o tablet também se levantou está tudo bem se não estiver com certeza você vai ficar sabendo na quinta apertei sua mão em um gesto apressado e saí do consultório passando pela recepção vazia antes de chegar ao corredor Angus estava lá com uma expressão de preocupação no rosto a polícia está na cobertura com Eva meu sangue gelou fui andando para o elevador com tanta pressa que ele acabou ficando para trás por quê? N. Lucas prestou queixa na delegacia por ameaça capítulo 7 servi-se três xícaras de café que tinha acabado de fazer com a mão trêmula não sabia se era de raiva ou de medo sem dúvida sentia as duas coisas naquele momento como filha de policial entendia as regras não escritas que circulavam por baixo dos panos dentro da corporação na hora de acobertar um colega depois de tudo que Didion e eu tínhamos passado por causa da morte do Nathan estava duplamente alerta mas não eram os detetives graves e maquina da divisão de homicídios que queriam falar comigo eu não tinha certeza se aquilo me deixava mais ou menos ansiosa com eles pelo menos sabia com quem estava lidando e mesmo que não pudesse chegar ao ponto de chamar Shelly Graves de aliada ela tinha abandonado o caso embora algumas perguntas não tivessem sido respondidas desta vez foram os policiais Penha e Williams que apareceram à nossa porta e foi Annie Lucas quem os enviou aquela vaca tive que encerrar minha reunião com Blair Ash antes da hora sabendo que ele inevitavelmente passaria pelos policiais no saguão quando saísse do elevador privativo mas eu não tinha tempo para me preocupar com o que Blair ia achar gastei meus poucos minutos sozinha lidando ligando para Raul e pedindo que encontrasse Ara Shimadani queria avisar Didion mas ele estava com o doutor Patterson o que me parecia mais importante eu podia lidar com a polícia sozinha sabia o básico precisava estar com meu advogado e ser sucinta não devia falar demais nem oferecer informações não solicitadas coloquei as três xícaras de café numa bandeja e procurei por um recipiente para o creme não queremos dar trabalho senhorita Trêmio disse a policial Penha ao entrar com a parceira na cozinha os dois com o cap embaixo do braço imaginei que Penha fosse mais ou menos de minha idade embora tivesse cara de criança Williams era negra pequena e curvelínea com os olhos afiados típicos da profissão que me diziam que tinham visto coisas que eu não gostaria de testemunhar eu havia pedido a eles que esperassem na sala de estar mas os dois tinham me seguido até a cozinha isso fazia com que me sentisse encurralada e certamente era essa a intenção em parte não é trabalho nenhum desisti de tentar ser elegante e simplesmente coloquei a caixinha de creme na bancada estou esperando meu advogado chegar e não tenho muito o que fazer enquanto isso Williams me examinou friamente como se estivesse se perguntando porque sentia a necessidade de um advogado eu não precisava me justificar mas sabia que não faria mal meu pai é colega de vocês na Califórnia ele ia me matar se eu não seguisse o conselho dele peguei o açúcar da dispensa e coloquei na bandeja antes de levar tudo para a bancada onde na Califórnia perguntou Penha pegando uma das xícaras e tomando café puro Oceanside na região de San Diego lugar agradável é sim Williams tomou seu café com bastante açúcar e um pouquinho de creme que derramou ao servir o senhor Cross está está numa reunião ela levou a xícara aos lábios com um olhar fixo em mim quem era o cara saindo quando chegamos diante da descontração da descontração deliberada em seu tom de voz fiquei feliz por ter mandado chamar Arash não acreditei em mim por um minuto que estivesse só jogando conversa fora Blair Ash é designer de interiores e estamos fazendo algumas reformas a senhora mora aqui perguntou Penha passamos num apartamento no Upper West Side que falaram que era seu estou mudando ele se recostou na bancada e olhou ao redor lugar legal também acho faz muito tempo que namora Didion Cross perguntou Williams na verdade somos casados disse Didion aparecendo na porta Penha se ajeitou engolindo depressa Williams baixou sua xícara com confiança suficiente para derramar um pouco de café Didion correu os olhos por nós até fixá-los nos meus estava impecável o terno alinhado o nó perfeito na gravata o cabelo escuro emoldurando aquele rosto selvagemmente lindo havia uma leve sombra de barba por fazer ao redor da boca sensual e isso e o comprimento dos cabelos davam um ar perigoso a sua aparência que do contrário poderia ser descrita como inteiramente civilizada nem mesmo os dois policiais entre nós poderiam diminuir o desejo que aquela visão despertava em mim observei-o se aproximar e tirar o paletó como se fosse a coisa mais natural do mundo encontrar a esposa sendo interrogada ele jogou o paletó sobre o encosto de uma das banquetas e postou-se ao meu lado tirando a xícara das minhas mãos e me dando um beijo junto à têmpora Didion Cross ele se aproximou estendendo a mão e esse é nosso advogado Arash Madani só então percebi que Arash tinha entrado na cozinha atrás de meu marido os policiais tão concentrados em Didion quanto eu também pareciam não ter notado extremamente confiante com boa aparência e dono de um charme acolhedor Arash entrou e assumiu o comando da situação apresentando-se com um largo sorriso a disparidade entre ele e Didion era impressionante ambos eram elegantes bonitos equilibrados ambos eram educados mas Arash era acessível e sociável Didion era imponente e distante olhei para meu marido observando o beber de minha xícara quer um café puro sua mão percorreu minhas costas os olhos nos policiais e em Arash adoraria que bom que está aqui senhor cross disse penha a doutora lucas também prestou queixa contra o senhor bom isso foi divertido concluiu Arash uma hora mais tarde depois de levar os policiais até o elevador Didion lançou um olhar enquanto abria com destreza uma garrafa de Malbec se é isso que chama de diversão preciso sair mais tinha pensado em fazer isso hoje com uma loira bem gostosa diga-se de passagem até receber sua ligação Arash puxou uma das banquetas e se sentou recolhi as xícaras e as levei para a pia obrigada Arash imagina aposto que você não atua muito em tribunais mas vou querer ver da próxima vez que estiver em um você é incrível ele sorriu pode deixar que eu aviso não agradeço a ele por fazer seu trabalho murmurou Didion servindo três taças de vinho estou agradecendo por fazer seu trabalho bem retruquei ainda impressionada com a forma como Arash tinha lidado com a situação ele era carismático e desarmava as pessoas além de ser humilde quando isso servia aos seus propósitos fez todo mundo ficar à vontade e depois deixou que os policiais falassem bastante enquanto descobria a melhor forma de ataque Didion fez cara feia para mim acha que paga o cara para quê fazer besteira pega leve garotão eu disse calmamente não vai perder a cabeça por causa daquela maluca e não use esse tom comigo nem com seu amigo Arash me lançou uma piscadinha acho que ele está com ciúmes haha quando viu o jeito como Didion olhou para o advogado arregalei os olhos é sério de volta ao assunto como é que você vai consertar isso desafiou meu marido olhando furiosamente para o amigo por cima da taça de vinho como é que vou consertar a burrada que vocês fizeram perguntou Arash com um brilho divertido nos olhos castanho claros vocês dois deixaram Anne e Lucas com a faca e o queijo na mão nas duas vezes em que foram ao trabalho dela vocês tem muita sorte que ela tenha resolvido embelezar a história com uma queixa de agressão contra Eva se tivesse dito a verdade estaria no papo fui até a geladeira e comecei a tirar algumas coisas do freezer para o jantar tinha me culpado pela minha burrice a noite inteira não imaginava que Anne fosse revelar voluntariamente o sorte do caso extraconjugal que tivera com Didion ela deveria ser um exemplo no meio dos profissionais de saúde mental e o marido era um pediatra importante eu a tinha subestimado eu não havia escutado Didion quando me avisara do perigo o resultado foi que Anne tinha uma reclamação legítima Didion tinha invadido seu escritório durante uma sessão de terapia e eu a emboscara no trabalho duas semanas depois Arash aceitou a taça que Didion deslizou bruscamente em sua direção pode ser que o promotor resolva pegar no pé dela por causa da denúncia falsa ou não mas ao acusar Eva de tocar nela quando as câmeras de segurança provam o contrário Anne acabou prejudicando a própria credibilidade aliás muito convincente que você tem essas imagens saber que Didion era mesmo dono do edifício em que Anne Lucas trabalhava não me surpreendeu meu marido era um controlador e manter esse tipo de poder sob o trabalho de ambos os Lucas era a cara dele e nunca é demais repetir quando abordamos abordados por malucos não joguem o jogo deles disse a Arash Didion arqueou as sobrancelhas para mim bem irritante mas ele estava certo e tinha me avisado a Arash disparou olhares de aviso para nós dois vou fazer com que a falsa queixa de agressão seja retirada e tentar virar as coisas a nosso favor prestando uma queixa por assédio também vou tentar obter uma ordem de restrição tanto para vocês dois quanto para Carrie Taylor mas independentemente disso vocês precisam ficar longe muito longe dela claro assegurei apertando a bunda do meu marido enquanto passava atrás dele Didion me lançou um olhar irônico por cima do ombro soprei-lhe um beijo o fato de que sentisse o mínimo de ciúme me divertia o mais impressionante era que Arash mantinha a pose na presença de Didion mas certamente não era capaz de superá-lo embora eu soubesse que o advogado poderia ser tão ameaçador quanto meu marido aquele não era seu padrão Didion era sempre perigoso ninguém pensaria outra coisa aquilo me atraía intensamente eu entendia que jamais ia domá-lo nossa como ele era lindo e sabia disso sabia o quanto me deslumbrava mas eu ainda era capaz de ganhar dele quer jantar com a gente perguntei a Arash não faço ideia do que vou fazer ainda mas estou me sentindo mal por termos arruinado sua noite ainda é cedo Didion tomou um gole de vinho ele pode fazer outros planos adoraria ficar para jantar disse Arash sorrindo maliciosamente não pude resistir a tentação de provocar meu marido e me estiquei por trás dele para pegar minha taça acaricendo sua coxa enquanto fazia ao voltar esbarrei os seios em suas costas com a velocidade de um relâmpago a mão de Didion agarrou meu pulso ele o apertou e um arrepio de excitação invadiu meu corpo aqueles olhos azuis me excitavam quer aprontar ele perguntou baixinho fiquei desesperada por ele na mesma hora como Didion podia parecer tão descontraído e selvagem selvagemmente civilizado todo contido ao me perguntar simples assim se eu queria transar ele não tinha ideia do quanto eu queria ouvi um leve zumbido ainda me segurando pelo pulso Didion olhou para Arashi do outro lado da bancada passe meu telefone Arashi me encarou e enquanto procurava o celular de Didion nos bolsos do paletó sobre o encosto da banqueta balançou a cabeça nunca vou entender como você aguenta esse cara ele é bom de cama e não fica mal humorado lá então Didion me puxou para junto de si e mordeu minha orelha meus mamilos se contraíram ele grunhou de forma quase inaudível contra meu pescoço mas não parecia que se importasse com a que Arashi ouvisse sem fôlego afastei-me e tentei me concentrar em cozinhar nunca tinha usado a cozinha de Didion antes e não fazia ideia de onde ficavam as coisas ou do que ele tinha na dispensa exceto o que vir enquanto preparava o café para os policiais achei uma cebola uma faca e uma tábua por mais que estivesse apreciando a distração precisava fazer alguma coisa antes que nós dois perdêssemos o controle certo concluiu Didion ao telefone com um suspiro já vou ergueu o rosto você tem que ir a algum lugar não Angus está trazendo Lucky aqui sorri quem é Lucky perguntou Arashi o cachorro de Didion o advogado parecia adequadamente chocado você tem um cachorro agora eu tenho respondeu Didion com ironia deixando a cozinha quando voltou logo depois com Lucky agitado e muito feliz lambendo seu queixo mal pude aguentar lá estava ele de colete e camisa social um titã da indústria uma potência global sendo atacado pelo filhotinho mais fofo do mundo desloquei seu celular e desbloqueei seu celular e tirei uma foto aquilo tinha que ir para o porta-retratos o mais rápido possível em seguida ainda usando o celular dele mandei uma mensagem para Carrie oi é a Eva topa dar um pulo na cobertura para jantar esperei um pouco pela resposta então baixei o celular o telefone de Didion e voltei a picar a cebola desculpa eu devia ter escutado o que você falou sobre Annie disse a Didion depois de nos despedir de Arash sua mão deslizou ao longo de minhas costas até a cintura não precisa se desculpar deve ser frustrante ter que lidar com minha teimosia você é boa de cama e não é teimosa lá então ri quando ele usou minhas próprias palavras contra mim estava feliz tinha gostado de passar a noite com ele e Arash observando-o descontraído e à vontade com o amigo andando pela cobertura como se fosse minha casa e me sentindo casada murmurei percebendo que ainda não tinha sentido aquilo de verdade tínhamos as alianças e fizermos os votos mas eram adereços e não a realidade do casamento que bom porque você está casada e vai se manter assim pelo resto da vida ele disse com uma nota familiar de arrogância nós nos sentamos no sofá e eu me voltei para ele e você seu olhar recaiu sobre o cercadinho junto da lareira onde Lucky dormia está me perguntando se me sinto domesticado isso nunca vai acontecer observei secamente Didion me enfrentou com um olhar penetrante você quer que aconteça deslizei a mão por sua coxa não podia me segurar não essa noite você gostou de ter a Arache aqui lancei um olhar enviasado para ele você não está com ciúmes de seu advogado está isso seria ridículo também não gosto dessa ideia ele fez cara feia mas não é disso que estou falando você gosta de receber visitas não gosto franzia a testa você não ele desviou os olhos os lábios contraídos tudo bem gelei a casa de Didion era seu santuário antes de mim ele nunca tinha levado nenhuma mulher ali eu tinha presumido que recebia amigos mas talvez estivesse errado talvez a cobertura fosse seu esconderijo peguei a mão dele desculpa Didion eu deveria ter perguntado primeiro foi errado de minha parte é sua casa nossa casa ele corrigiu voltando a olhar para mim por que está se desculpando tem todo o direito de fazer o que quiser aqui não precisa pedir permissão para nada mas você não tem que se sentir invadido na sua própria casa na nossa casa ele repetiu você precisa entender isso Eva e logo aquela ira repentina e fez ter um sobressalto você está com raiva ele se levantou e contornou a mesinha de centro o corpo vibrando com atenção você passou de se sentir casada a agir como se fosse uma convidada na minha casa na nossa casa corrigi o que significa que ela é de nós dois e você tem o direito de dizer que prefere não receber visitas Didion passou a mão pelo cabelo um sinal claro de agitação crescente não dou a mínima para isso não é o que parece respondi pausadamente pelo amor de Deus ele me encarou as mãos nos quadris estreitos Arashi é meu amigo qual é o problema de você fazer um jantar para ele estávamos de volta a questão dos ciúmes fiz um jantar para você e convidei Arashi para se juntar a nós tudo bem tanto faz não acho que não está tudo bem não porque você ficou com raiva não fiquei bem não estou entendendo e quem está começando a ficar com raiva sou eu ele contraiu a mandíbula virou as costas e caminhou até a lareira onde ficou olhando para as fotos de família que eu tinha colocado ali de repente fiquei arrependida eu admitia que o pressionara mudar mais rápido do que deveria mas entendia a necessidade de se ter um refúgio um lugar tranquilo onde baixar a guarda e queria ser aquilo para ele queria que a nossa casa fosse aquilo para ele se fizesse dela um lugar que Didion preferisse evitar se ele algum dia achasse mais fácil me evitar então estava definitivamente comprometendo o casamento que valorizava mais do que tudo no mundo Didion por favor fale comigo eu provavelmente tinha dificultado aquilo também sei que fui longe demais você tem que me dizer ele me encarou de novo fazendo a testa do que você está falando não sei não estou entendendo porque você está com raiva de mim me ajude a entender Didion soltou o suspiro de frustração então se concentrou em mim com aquela precisão penetrante capaz de expor todos os meus segredos se você não houvesse se não houvesse mais ninguém no mundo só eu e você eu ficaria bem com isso mas para você não seria o suficiente recuei no sofá assustada sua mente era um labirinto que eu jamais seria capaz de mapear você ficaria bem só comigo e mais ninguém para sempre sem nenhum concorrente para esmagar sem nenhum domínio global para planejar bufei você ia morrer de tédio é o que você acha eu sei disso e você ele desafiou como ia se virar sem amigos para te visitar ou sem poder se intrometer na vida dos outros estreitei os olhos eu não me intrometo na vida de ninguém ele me lanceu um olhar paciente eu seria o suficiente para você se não existisse mais ninguém não existe mais ninguém Eva responda a pergunta não tinha ideia do que tinha desencadeado aquilo mas só facilitava minha resposta você me fascina sabia nunca me entendia uma vida inteira sozinha ao seu lado não seria tempo suficiente para te entender você seria feliz com você só para mim seria o céu minha boca se curvou num sorriso tenho uma fantasia com Tarzan você Tarzan Min Jane a tensão em seus ombros se aliviou visivelmente e um leve sorriso apareceu em seus lábios faz um mês que estamos casados porque só fiquei sabendo disso agora pensei em esperar um pouco antes de revelar meus podres Didion abriu um sorriso largo e raro que me fez derreter como é essa sua fantasia ah você sabe acenei casualmente uma casa na árvore uma tanguinha calor tropical suficiente para deixar o brilho de suor na sua pele mas não quente demais você fervendo com a necessidade de transar mas sem experiência e eu teria que te ensinar ele ficou me encarando você tem uma fantasia sexual na qual eu sou virgem foi preciso muito esforço para não rir de sua incredulidade em todos os sentidos respondi na maior sinceridade você nunca viu uma mulher nua antes de eu aparecer tenho que mostrar como me tocar do que eu gosto você aprende rápido mas tem um homem selvagem nas minhas mãos e insaciável essa é a realidade ele começa a caminhar na minha na direção da cozinha tenho algo para você uma tanguinha Didion respondeu por cima do ombro que tal o que fica dentro dela meus lábios se curvaram num sorriso eu esperava que ele voltasse com a garrafa de vinho quando vi algo pequeno e vermelho em suas mãos numa cor e num formato que eu reconhecia como cartier desencostei do sofá um presente Didion cobriu a distância entre nós com um passo confiante sensual animada puxei as pernas para cima do sofá e fiquei de joelhos é meu é meu ele balançou a cabeça enquanto se sentava você não pode ter o que ainda não dei relaxei o corpo de novo soltando as mãos sobre as coxas em resposta às suas perguntas ele correu a ponta dos dedos pelo meu rosto sim eu também me sinto casado minha pulsação disparou vir para casa para você ele murmurou olhar fixo na minha boca te ver preparando o jantar na nossa cozinha mesmo com o ar achei aqui é isso que eu quero você esta vida que estamos construindo um Didion senti a garganta pegando fogo ele baixou os olhos para o saco de camurça vermelha na mão então abriu o botão que uma tinha fechado e deslizou dois semicírculos de platina para a palma da mão uau levei a mão o pescoço Didion pegou meu braço com carinho e apoiou em seu colo envolvendo meu pulso esquerdo com o primeiro semicírculo o outro trouxe para perto de meu rosto para que eu pudesse ver o que mandar escrever para sempre minha para sempre seu Didion nossa exclamei vendo meu marido encaixar as duas metades da pulseira com certeza vai rolar hoje sua risada suave fez com que me apaixonasse um pouquinho mais a pulseira tinha desenhos de parafusos em toda a superfície e dois parafusos de verdade na lateral que Didion apertou com uma pequena chave de fenda isso aqui disse ele erguendo a chave de fenda é meu ele aguardou no bolso e entendi que não poderia tirar a pulseira sem ele não que eu quisesse estava apaixonada por ela uma prova da alma romântica de Didion e isso aqui montei no seu colo envolvendo seu pescoço é meu suas mãos agarraram minha cintura a cabeça pendeu para trás expondo seu pescoço e meus lábios vorazes não era submissão era uma indulgência e por mim tudo bem me leva para a cama sussurrei a língua e sua orelha senti seus músculos tensionarem e em seguida flexionarem com facilidade à medida que ele se levantava do sofá erguendo-me como se eu não pesasse nada deixei escapar um ronar glutural de apreço e ele deu um tapa na minha bunda jogando-me mais para cima antes de sair comigo da sala de estar eu estava ofegante o coração disparado minhas mãos estavam por toda parte por entre os cabelos dele e sobre os ombros desfazendo o nó da gravata queria sentir sua pele na minha meus lábios percorreram seu rosto beijando-o em todos os pontos possíveis seu passo era determinado sem pressa sua respiração controlada e regular Didion fechou a porta com o pé num empurrão gracioso e simples eu ficava maluco com aquele autocontrole ele tentou me colocar na cama mas eu o segurei não posso tirar sua roupa se você não me soltar somente a aspereza de sua voz traia sua urgência solteio atacando os botões de seu colete antes que se levantasse tira sua roupa ele afastou meus dedos para terminar o que estava fazendo quase sem fôlego fiquei assistindo a Didion se despir a visão de suas mãos bronzeadas brilhando com os anéis que o lidera e desfazendo com habilidade o nó da gravata como podia ser tão erótico o barulho da seda deslizando a maneira descuidada com que a deixou cair no chão o calor de seus olhos enquanto me observava observá-lo era o tipo de negação tortura autoimposta ao extremo e me forcei a aguentar quero tocá-lo mas me restringindo esperando por ele ao mesmo tempo que o cobiçava eu havia torturado nós dois fazendo-nos esperar aquilo era o mínimo que merecia estava morrendo de saudade tinha sentido a falta de tê-lo daquela maneira Didion foi abrindo os botões da camisa expondo o pescoço forte e proporcionando em seguida um vislumbre do tórax então parou no botão logo abaixo do peitoral passando para as abotoaduras numa provocação tirou-as devagar uma de cada vez pousando-as com cuidado na mesa de cabeceira deixei escapar um gemido baixo o desespero era algo selvagem dentro de mim correndo por minhas veias o mais potente afrodisíaco Didion tirou a camisa e o colete contraindo e então relaxando os ombros era perfeito cada centímetro de seu corpo cada músculo rígido visível sob a seda áspera da pele nada brutal nada exagerado exceto seu pênis minha nossa apertei as coxas ao vê-lo tirar os sapatos e baixar as calças e a cueca revelando pernas longas e fortes meu sexo doía inchado o sangue correndo pra lá meu íntimo escorregadio de desejo ele se levantou de novo e vi seu abdômen flexionado os músculos formavam um V na altura do quadril apontando para o pênis grosso e longo que se curvava pra cima entre suas coxas minha nossa Didion a cabeça de seu pênis coberto de veias grossas estava molhada ele era magnífico lindo da forma mais primitiva selvagem mente masculino sua visão instigava tudo de feminino dentro de mim lambeu os lábios a boca salivando queria sentir seu gosto ouvir seu prazer sem estar perdida no meu senti-lo tremer e tremer à medida que eu o levava ao limite Didion segurou a ereção acariciando com força da base à cabeça bombeando uma camada perolada de umidade na ponta é seu meu anjo disse ele rouco pegue pulei da cama e me ajoelhei ele me segurou pelo cotovelo a boca formando uma linha reta nua foi difícil esticar as pernas os joelhos moles de desejo mais difícil ainda foi arrancar as roupas de qualquer jeito trêmula soltei a blusa transpassada sem mangas tentando abri-la numa espécie de estripitise expus o sutiã de renda e sua respiração entrecortada traiu a fragilidade de seu autocontrole meus seios estavam sensíveis aos mamilos rígidos Didion deu um passo na minha direção enfiando as mãos no meu sutiã para envolver meus seios meus olhos se fecharam e dei um gemido quando ele os apertou de leve acaricendo os mamilos com os polegares devia ter deixado você vestida disse ele com firmeza no seu toque dizia outra coisa que eu era bonita atraente que ele só tinha olhos para mim ele se afastou e arfei sentindo falta de suas mãos seus olhos estavam tão escuros que pareciam negros mostra para mim meu sexo latejava com um movimento de ombros deixei a blusa cair em seguida levei as mãos ao fecho do sutiã e o abri e deslizei as alças pelos braços inclinando a cabeça com uma paciência frustrante Didion correu a ponta da língua sobre o mamilo numa lambida lenta e sem pressa eu queria gritar bater nele fazer alguma coisa qualquer coisa para tirá-lo daquele comedimento enlouquecedor por favor implorei sem vergonha Didion por favor ele chupou com força sua língua atacava furiosamente com puxões rápidos e profundos a ponta sensível do mamilo dava para sentir o desejo animal emanando de Didion feromônios e testosterona o cheiro de um macho viril ferozmente excitado exigente possessivo ele me invocava eu podia sentir a atração a força sentia algo derretendo dentro de mim entregando-me perdi o equilíbrio mas Didion me segurou inclinou-me para trás em seus braços e passando para o outro seio suas bochechas mostravam a força da sucção e meu sexo se contraindo no mesmo ritmo minha coluna doía com o esforço da posição que tinha que manter para ele obter seu prazer e isso me excitava as raias da loucura tinha lutado por Didion ele tinha lutado por mim havia um vínculo entre nós primitivo que transcendia qualquer definição Didion podia me pegar e usar eu era sua fizera-o esperar e ele deixara por razões que eu não tinha certeza se entendia mas Didion estava me lembrando agora de que eu até podia ir longe e tentar manter a distância às vezes mas ele sempre estaria em poder das correntes que nos uniam e me puxaria de volta quando lhe conviesse porque eu pertencia a ele para sempre minha não espera minhas mãos percorreram seus cabelos me come preciso de seu pênis dentro de mim ele me girou e me debruçou sobre a cama empurrando-me com uma das mãos e levando a outra até o zíper traseiro de minha calça capre então arrancou com o puxão rasgando o tecido tem certeza ele rosnou enfiando a mão para pegar minha bunda tenho e como ele sabia daquilo mas perguntou mesmo assim sempre se certificando de mostrar que eu estava no controle que eu dava permissão com uma das mãos destruiu minha calça descendo até os joelhos enquanto com a outra agarrava meu cabelo foi bruto e impaciente segurou a lateral de minha calcinha e puxou com força o elástico apertado na minha pele antes de arrebentar com um estalo e então passou a mão entre minhas pernas presas envolvendo meu sexo minhas costas estavam arqueadas e meu corpo inteiro tremia você está molhadinha ele disse enfiando o dedo então tirou e enfiou dois estou tão duro para você a pele macia envolveu seus dedos e ele os tirou circulando meu clitóris esfregando apertei-me contra seus dedos buscando a pressão de que tanto precisava emitindo sons suaves do fundo da garganta não goze até eu entrar em você ele rosnou agorrando meus quadris com as duas mãos puxando-me para trás enquanto encostava a cabeça larga de seu pênis na minha abertura fez uma pausa respirando com dificuldade alto em seguida entrou gritei contra o colchão aberta e preenchida contorcendo-me para acomodá-lo Didion me ergueu e meus pés deixaram o chão então girou os quadris e ocupou o último espacinho dentro de mim bem no fundo apertei cada centímetro dele pulsando ao seu redor num prazer frenético tudo bem ele balbuciou os dedos apertando agitados a minha carne com os braços impulsionei-me contra ele tão perto de gozar que doía mas em meio ao rugido do sangue latejando em meus ouvidos ouvi o gemer gemer meu nome seu pênis cresceu dentro de mim tremendo enquanto seu orgasmo vinha em jorros fortes parecia interminável e talvez fosse porque continuou me comendo durante o clímax enchendo-me de seu sêmen quente sentir Didion gozar despertou meu próprio orgasmo que me tornou em espasmos poderosos dominando meu corpo com tremores violentos minhas unhas afundaram no ederdon tentando encontrar apoio à medida que ele entrava em mim perdido num movimento furioso e quente o esperma escorregadio desceu por entre minhas pernas Didion gemeu e meteu fundo girando os quadris enroscando em mim então estremeceu gozando de novo poucos momentos depois do primeiro orgasmo debruçando se sobre mim beijou meu ombro o hálito quente e ofegante sobre a curva suada das minhas costas seu peito arfava e as mãos rígidas suavizavam um aperto firme em meus quadris até que começaram a me acariciar gentis seus dedos encontraram meu clitóris e o massagearam esfregando até me levar a outro clímax seus lábios se moviam contra minha pele e um anjo ele repetiu aquilo de novo e de novo entrecortado desesperadamente sem fôlego pra sempre seu enquanto isso dentro de mim Didion permanecia duro e pronto eu estava na cama acomodada no peito de Didion não sabia onde estavam minhas calças e ele estava nu o magnífico corpo ainda molhado de suor Didion estava de costas um braço musculoso em arco sobre a cabeça o outro abaixo de mim abraçando-me os dedos correndo distraídos pra cima e pra baixo ao longo de meu corpo estávamos deitados sobre os lençóis as pernas abertas ele com o pênis semereto numa curva na direção do umbigo brilhando a luz dos abajures molhado de mim e dele sua respiração estava apenas começando a se acalmar o batimento cardíaco desacelerando sobre minha orelha seu cheiro era delicioso pecado pecado sexo e Didion não lembro como viemos parar na cama murmurei voz grave quase rouca o peito de Didion retumbou com uma risada virando a cabeça ele pressionou os lábios na minha testa apertei o corpo no dele passando o braço por sua cintura e segurando com força você está bem ele perguntou em voz baixa inclinando a cabeça para trás olhei para Didion estava corado e suado o cabelo grudado nas têmporas e no pescoço seu corpo era uma máquina bem oleada habituada às extenuantes artes marciais com o condicionamento que o condicionava não era o sexo que o esgotava era capaz de fazer aquilo a noite toda sem descanso era o esforço de segurar pelo máximo de tempo possível controlando-se até que eu estivesse tão louca por ele quanto ele por mim você me pegou de jeito sorri sentindo-me inebriada meus dedos das mãos e dos pés estão formigando fui bruto ele tocou meu quadril deixei algumas marcas meus olhos se fecharam eu sei sentiu ajeitar o corpo levantando o dorso e bloqueando a luz você gosta disso ele murmurou olhei para seu rosto pairando sobre o meu toquei sua testa traçando com os dedos uma linha até a mandíbula amo seu controle me deixe excitada ele pegou meus dedos entre os dentes e então o soltou eu sei mas quando você perde o controle soltei um suspiro diante da memória fico louca de saber que sou capaz de fazer isso com você que me quer tanto assim sua cabeça pendeu a testa tocando a minha Didio me puxou para junto de si fazendo-me sentir que já estava duro de novo mais que qualquer coisa e você confia em mim em seus braços ele baixava em meus braços ele baixava a guarda a urgência de sua necessidade não escondida seu estado vulnerável revelava-o mais do que em qualquer pessoa ele deitou em cima de mim cobrindo meu corpo do tornozelo ao ombro sustentando o peso sem esforço para não me esmagar a pressão sexual me deixou com tesão de novo inclinando a cabeça Didion roçou os lábios nos meus crossfire ele murmurou aquela era a minha palavra de segurança a que eu usava quando estava no meu limite e precisava que ele parasse o que estava fazendo ao dizer aquilo Didion mostrava que também estava no limite mas não queria que eu parasse para ele a palavra transmitia uma conexão mais profunda do que o amor minha boca se curvou em um sorriso também te amo abraçando o travesseiro olhei para o closet ouvi Didion cantando sorri um tanto triste estava de banho tomado vestindo-se e obviamente sentindo-se energizado apesar de ter começado o dia me dando um orgasmo que me deixou vendo estrelas demorei um instante para reconhecer a música quando percebi qual era senti um arrepio et leste se estava ouvindo em sua mente a versão de Etadiones ou da de Beyoncé não importava o que eu ouvia era sua voz rica e cheia de nuances cantando sobre céus azuis e sorrisos que enfeitiçavam ele saiu do closet dando um nó na gravata cinza o colete desabotoado e o paletó jogado sobre o braço Lucky veio correndo logo atrás depois de ser solto do cercadinho naquela manhã ele havia se tornado a sombra de Didion o olhar de meu marido posou em mim ele me lançou um sorriso arrebatador e cantou um verso da música and where you are aqui eu estou nocauteada por horas de sexo acho que nem consigo ficar de pé e você aí apontei para ele então você não é justo devo estar fazendo alguma coisa errado Didion impecável sentou na beirada da cama desfeita curvou-se e me beijou quantas vezes eu gozei na noite passada lancei um olhar enviasado para ele não o bastante aparentemente já que estava pronto para a outra quando o sol nasceu o que prova que você está fazendo alguma coisa muito certo ele afastou o cabelo de meu rosto queria ficar em casa mas tenho que deixar tudo pronto para a gente poder desaparecer por um mês como pode ver estou extremamente motivado estava falando sério sobre isso achou que eu não estivesse ele afastou o lençol e segurou meu seio deixei sua mão antes que me citasse de novo uma lua de mel de um mês vou exaerir você pelo menos uma vez estou determinada ah vai seus olhos brilharam com um sorriso só uma vez é você quem está pedindo garotão quando eu terminar com você vai implorar para que eu deixe em paz isso nunca vai acontecer meu anjo nem em um milhão de anos sua autoconfiança era um desafio puxei o lençol de volta é o que vamos ver o que vamos ver A CIDADE NO BRASIL